A legislatura, a presidência solicita a deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando de registrar a presença e posiciona a digital do leitor, observando a presença computada. O deputado Betão está aí também, podia registrar a presença? Chama lá. O deputado Betão está aí. Não, não, não. A presença da reunião anterior, considera-se aprovada a sua subscrição. A finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o fechamento de localidades e agências utilizadas pelos eletricitários, da CEMIG, como postos de trabalho, quando são deslocados para realizar reparos e manutenção em redes elétricas nos municípios do interior do Estado. Antes de dar início à terceira fase da nossa audiência, nós vamos informar duas correspondências recebidas. A correspondência recebida para a comissão, que é a presidência, informa o recebimento das seguintes correspondências. Do deputado Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando os membros desta comissão para audiência pública conjunta das Comissões de Justiça, Administração Pública, Fiscalização e Saúde, a ser realizada no dia 20 do 3, às 9h30, no auditório José de Alencar, com a finalidade de debater os projetos de lei nº 367 e 368, de 2019. A presidência também recebendo carta, um requerimento do Hernandes Antunes Braga, que é o superintendente de coordenação de relacionamento com agentes públicos. Mandou para o primeiro secretário da Casa, excelentíssimo senhor deputado estadual Tadeu Martins Leites, primeiro secretário, o requerimento 382-2019. Senhor secretário, registramos o ofício 133-2019-SGM, no qual vossa senhoria convida o presidente da CEMIG para participar da audiência pública no dia 15 de 3 de 2019, para debater o fechamento de localidades e agências utilizadas pelos eletricistas da CEMIG como postos de trabalho. Nesse sentido, como é do conhecimento desta Casa Legislativa, a CEMIG, sempre que convidada, participa e contribui nos debates propostos pelas comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entretanto, na impossibilidade de comparecimento devido a compromissos anteriormente agendados, seguem os esclarecimentos quanto ao tema debatido. Primeiro, a CEMIG Distribuição está executando diversas ações para se adequar aos requisitos regulatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, em especial, enquadrar as despesas operacionais, a cobertura regulatória tarifária. Segundo, várias iniciativas vêm sendo realizadas pela empresa de forma planejada. Uma delas diz respeito ao remanejamento de alguns empregados para assegurar o melhor atendimento aos nossos clientes, o posicionamento adequado das equipes, a otimização dos processos, a realização dos serviços de forma integrada e com maior produtividade, garantindo, assim, o efetivo aproveitamento do posto de trabalho necessário aos negócios da CEMIG Distribuição, em consonância com as diretrizes regulatórias. Cabe ressaltar que as adequações planejadas estão sendo realizadas de forma a manter os níveis de qualidade, continuidade, eficiência e segurança na prestação dos serviços aos nossos clientes. Importante ressaltar que em todos os 774 municípios da área de concessão da CEMIG, a empresa continuará mantendo o atendimento presencial em agências ou postos de atendimento, além da disponibilidade dos canais telefônicos e digitais, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Agradecendo a compreensão, colocamos-nos à disposição de vossa senhoria para quaisquer esclarecimentos que se façam necessárias. Atenciosamente, Hernando Antunes Braga, Superintendência da Coordenação do Relacionamento com Agentes Públicos. Agradecendo também a presença do deputado José Guilherme aqui nesta audiência. Vamos passar à primeira fase, da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. A presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. O convidado é o senhor Everson de Alcântara Tardelli, que é presidente da Federação dos Urbanitários de Minas Gerais. Convidamos o senhor Jefferson Leandro Teixeira da Silva, que é coordenador-geral do Cinde Eletro em Minas Gerais. Convidamos ainda Gleison Cardoso Bernardo, diretor adjunto dos Sindicatos Eletricitários do Sul de Minas. Mauro Luciane Silva, eletricista da Semig, em Campos Altos, representando os trabalhadores envolvidos. Para representar o Executivo Municipal, nós convidamos o prefeito de Bom Jardim de Minas, senhor Sérgio Martins, prefeito, representando os demais gestores que se fizerem presentes nesta audiência. Para representar a Câmara de Vereadores, o Parlamento Municipal, nós vamos convidar o vereador da Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas, Sebastião Flávio de Paula. Para representar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, nós convidamos Ederson Alves da Silva, que é o diretor executivo. Nós gostaríamos ainda de registrar as seguintes presenças. Registrar a presença de Mauro Lúcio Bibiano, vereador da Câmara Municipal de Esmeraldas, presente nesta audiência. Frederico Nery Andrade Ribeiro, vereador da Câmara Municipal de Campos Altos. Frederico está presente? Obrigada pela presença. Luciano Haroldo Ribeiro Alves, vereador da Câmara Municipal também de Campos Altos. Vereadores presentes aqui nesta audiência. Para as considerações iniciais, passou a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, que foi autora do requerimento, que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia a todos os presentes aqui nesta audiência, todos que trarão as demandas relacionadas ao debate que nós faremos. Quero cumprimentar, agradecer a possibilidade desta audiência, a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, assim como também o Betão, que é membro titular aqui da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar o vereador, o deputado, perdão, deputado Zé Guilherme, e agradecer, então, a possibilidade de nós estarmos fazendo esse debate. A demanda chegou ao nosso mandato através da preocupação do Sindio Eletro, que é o sindicato que representa os eletricitários e as eletricitárias em Minas Gerais, em relação ao fechamento das localidades de atendimento da CEMIG. Eu tinha a expectativa de ter a CEMIG participando conosco, e não através de uma correspondência. Nós, que somos parlamentares, somos um só, então, é impossível que eu consiga estar em mais de uma atividade. Mas, em se tratando de uma empresa pública do porte da CEMIG, é muito difícil imaginar que ninguém, ninguém de um grupo tão expressivo, tivesse condições de estar em uma audiência pública. Eu já participei de espaços aqui em que era muito frequente essa prática do legislativo chamar o debate, e é o papel do legislativo fazer isso, e a permanente ausência do poder público, seja através da administração direta ou indireta. Em outros momentos, nós conseguimos que o responsável por aquele assunto estivesse presente conosco, mas, lamentavelmente, nós estamos voltando a uma prática que é ruim, Leninha, porque a audiência pública não é audiência para o pensamento de um ponto de vista. A audiência pública é exatamente o espaço da escuta, da mediação e dos encaminhamentos. Então, eu vou felicitar muito o presidente da Casa, que propôs uma emenda constitucional, que foi promulgada essa semana, que vai tornar obrigatório, periodicamente, o Estado vir prestar contas aqui nessa Casa Legislativa, porque o governo não pode decidir quando ele quer vir, quando ele não quer, quando ele quer conversar, quando ele acha que esse assunto não convém, então ele não aparece. Então, eu quero, de fato, registrar o meu protesto com esse comportamento nada republicano. O Estado não é uma empresa, não é uma empresa privada que eu possa vender a prestação ou por carnê. O Estado tem funções muito mais complexas e precisa, portanto, dialogar sobre essa sua tarefa na prestação de serviços públicos à população. E uma carta não consegue dialogar com tudo aquilo que os trabalhadores e a população, nós temos aqui vereadores, prefeitos, e que se estão aqui é porque estão preocupados com o que está acontecendo, é o que acontecerá na sua região. Então, eu, após escutar os problemas e as avaliações das pessoas, valeria a pena nós pensarmos aqui na Comissão de Direitos Humanos que ações nós poderemos propor para que a audiência também não fique num espectro só da denúncia, mas que não efetive alguma ação que possibilite a pressão para a alteração dessa realidade que nós estamos vivendo. E eu quero também lamentar essa ideia que parece que está se consolidando no governo do Estado, que ele acha que ele não precisa conversar. Eu já disse isso em plenário e vou repetir. Governos não governam pelo Twitter. Governos não estabelecem a sua relação com a população pelas redes sociais. Gosto das redes sociais, elas cumprem um papel importante, eu faço a minha militância virtual, mas não é possível que isso substitua ou que isso seja um ponto de partida para que o governo diga o que pensa ou informe a população. Os sindicatos existem, porque nós fizemos um longo processo, um secular processo de lutas, todos os direitos conquistados pela classe trabalhadora, seja aqui no Brasil, seja no mundo, prescindiram de sindicatos que atuaram na defesa dos interesses coletivos. Então, portanto, não é possível aceitar um governo, qualquer que seja, que não estabeleça relações democráticas com os seus trabalhadores e, portanto, não discuta na mesa de negociação a situação dos seus trabalhadores. Repito, e mesmo que se fosse, mesmo numa lógica empresarial, mesmo o empresário também tem que sentar à mesa para discutir com os seus trabalhadores. Então, essa ideia de alterar locais de trabalho, alterar a vida do trabalhador, não pode ser definida sem o processo prévio de negociação com os seus trabalhadores através da sua representação sindical. Nós estamos vivendo há um tempo um processo de desarticulação e um processo de criminalização da organização sindical. Isso é promovido nacionalmente por votações no Congresso Nacional como a Reforma Trabalhista, por uma medida provisória publicada no Carnaval pelo governo federal, que tem o único objetivo de impedir que os trabalhadores coletivamente se organizem e a sua organização possa impedir a retirada de direitos. Nada mais do que isso. Durante a Reforma Trabalhista, vocês vão se lembrar, deputado Betão, foi muito comum a tentativa de dizer que a Reforma Trabalhista tinha como principal objetivo acabar com o imposto sindical, porque os dirigentes sindicais viviam do dinheiro do trabalhador. E aí, essa falsa ideia prevaleceu como se a Reforma Trabalhista fosse necessária. Bem, quase dois anos depois da aprovação da Reforma Trabalhista e da sua vigência, nós estamos com um número recorde de desempregados, o mundo do trabalhador e da trabalhadora não melhorou, a precarização não diminuiu, ao contrário, nós estamos com mais trabalhadores na informalidade, com mais trabalhadores desprotegidos e a Reforma da Previdência vem na sequência para acabar com o mínimo de direito e de condições de, na velhice, você ter um amparo por tudo aquilo que você contribuiu na Seguridade Social. Enfim, eu quero dizer com isso que o fechamento, a posição da CEMIG, do fechamento das localidades, não é desconectado do que a CEMIG pretende fazer, do que o governo pretende fazer com a CEMIG. Nós estamos diante de um governo que é cada vez menos Estado, então, não tenho dúvida de que isso se liga à ideia da privatização, como também não tenho dúvida que essa ideia de não reunir com os sindicatos tem uma conexão com essa tentativa de desarticulação da organização sindical para que a gente não consiga resistir ao que vem nesse primeiro semestre de tentativas de desmonte da nossa Seguridade Social e da relação do trabalhador com os seus direitos e com o seu patrão. Então, são essas as considerações iniciais. Deputada, mais uma vez, agradecendo a possibilidade de estar aqui debatendo e cumprimentando todos os trabalhadores da CEMIG através do Jefinho, que é o coordenador-geral do Sindio Eletro, e que, portanto, trouxe a essa casa um assunto que não é de relevância apenas dos trabalhadores da CEMIG, é de relevância de toda a população que será atingida por essa medida da CEMIG. Porque esse é um ponto importante. Algumas pessoas, mas por que você trouxe esse debate para a Comissão de Direitos Humanos? Não tem nada mais importante do que aquilo que afeta a dignidade das pessoas. E a Comissão de Direitos Humanos é aquela comissão que dá voz, que dá, às vezes, mais do que voz, que vai dar o grito quando a população tem os seus direitos essenciais sendo retirados. E essa ideia de quanto mais longe da capital, mais silenciada a gente tenta deixar as pessoas, aqui a gente está para dizer que é o contrário. A gente vai lutar pela prestação de serviços públicos de qualidade em todo o Estado de Minas Gerais. Então, Lenin, obrigada pela organização dessa audiência pública. E vamos aos debates, que eu esperava que estivesse aqui conosco a CEMIG. Não estando, faremos o debate da mesma forma e vamos ver os encaminhamentos necessários. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz. Lógico que nós compartilhamos o lamento da ausência, porque a audiência, como ela bem disse, é isso, a gente também tem que ouvir o empregador, vamos dizer assim. E lamentamos, porque a CEMIG, uma grande empresa, no mínimo, poderia mandar um representante. Não é possível que uma empresa daquele porte não coloque como importância esse diálogo, esse debate, no momento que faz tantas mudanças como vem fazendo aqui ao longo do Estado de Minas Gerais. mas eu gostaria também de lembrar que essa audiência pública, ela está sendo transmitida pela TV Assembleia, pelas redes, pela internet, também é uma audiência interativa. Então, você que está aí no interior, você que está aí em vários lugares desse Estado de Minas Gerais, que quiser participar dessa Assembleia, é como ela é interativa, você pode enviar perguntas, pode enviar questões, destaque sobre o tema dessa audiência pública. E, antes de passar para os convidados, a gente gostaria então de também ouvir, nós temos mais parlamentares que com certeza estão juntos nessa luta com vocês, não só com o Sindicato de Elétrico, com trabalhadores e trabalhadoras. E na comissão, a nossa missão é essa, onde tem violação de direito, onde haja violações, nós estamos presentes, seja no campo ou na cidade, nas várias categorias, e por isso que a gente acatou com muita alegria, com muito compromisso, essa audiência, como a gente também vem acatando outras audiências que vêm sendo solicitadas via comissão de direitos humanos. Então, a gente vai ouvir o deputado Zé Guilherme para as considerações iniciais. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Leninha, a companheira, a deputada Beatriz, é o companheiro deputado Betão. Gostaria também de cumprimentar o Everson Alcântara, presidente da Federação dos Urbanitários de Minas Gerais, o Jefferson Leandro, coordenador-geral do Sindicato Eletro, o Gleison Cardoso, do Sindicato dos Eletricitários, o Mauro Lúcio, que é eletricista da Semiga em Campos Altos, Sérgio Martins, prefeito municipal de Bom Jardim de Minas, Sebastião Flávio, presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas, Ederson Alves, da Central Única dos Trabalhadores, os vereadores presentes, Mauro Luciano, da Câmara Municipal de Esmeraldas, Frederico Nery, da Câmara Municipal de Campos Altos e Luciano Aroldo, da Câmara Municipal de Campos Altos. Bom, como bem disse a deputada Beatriz, o assunto aqui em pauta é muito sério, porque envolve emprego e envolve atendimento à população. Presidenta Leninha, para você ter uma ideia, eu vou citar um exemplo aqui concreto do que pode acontecer. Estão fechando o posto em Campos Altos, está a 100 quilômetros de Araxá, e vão transferir dois funcionários que fazem o atendimento de uma região com mais de 60 mil pessoas. E aí, numa noite de chuva, que geralmente é onde acontece as coisas na eletricidade, cai um disjuntor em Santa Rosa de Minas. Aí, esse funcionário da CEMIC estava a 30 quilômetros, ele vai estar a 130 quilômetros. Numa noite, com chuva forte, olha o tempo que ele vai levar para deslocar de Araxá a Santa Rosa de Minas. e, nesse período, a população vai ficar sem energia elétrica, porque não tem um funcionário da CEMIC para ir lá e resetar um disjuntor, gente. Olha a população como vai ser impactada de uma forma negativa numa noite, vai levar quanto tempo? Sei lá, cinco horas? Seis horas? Para esse atendimento chegar lá? Sabe por quê? O terceirizado não pode operar esse equipamento da CEMIC? É só o funcionário da CEMIC que pode operar esse equipamento. Então, a população vai ser penalizada e aí entra até também o código do consumidor, porque ela paga pela energia, ela não ganha de graça, a CEMIC não dá a energia de graça para esse cidadão que lá mora. Então, nós temos que ter, fazer uma cobrança que é muito veemente da CEMIC, ela tem que ter o lado da empresa, sim, mas o que ela está fazendo é sufocando e em busca de um lucro que vai ser muito pequeno, porque a despesa é mínima que ela tem hoje com esses postos colocados e impactando de uma forma muito, mas muito negativa na vida do cidadão. Isso é muito importante que se esclareça aqui, de uma forma terrível na vida do cidadão. ele vai ficar lá um período muito longo sem energia elétrica, a população toda, a cidade inteira, por causa de uma decisão tomada num gabinete por um técnico que não tem a mínima capacidade de avaliar o que vai acontecer lá nessas cidades. Então, é preciso que aqui a gente chame para o diálogo sim a CEMIC, concordo também que é até uma falta de respeito, não tem um representante de uma empresa desse tamanho aqui para vir conversar, é uma audiência pública onde está sendo chamado para o debate, para a conversa. Isso é de suma importância. O governo tem que estar atento às questões sociais também do Estado de Minas Gerais. Estão colocando tecnocratas dentro dos gabinetes, não tem conversação, não tem diálogo em esfera nenhuma. Senhor governador, fique atento para o que está acontecendo. O jeito que as coisas estão acontecendo no Estado de Minas Gerais, o povo de Minas está sendo tremendamente prejudicado. Então, presidente, as minhas palavras iniciais são essas, venho aqui deixar o meu apoio, deixar a cobrança na empresa, que ela se pronuncie e que ela venha explicar o motivo dessas medidas. O que ela está ganhando com isso? O que a população vai ganhar com isso? Porque é um serviço pago. Ela não dá energia de graça para ninguém, não? Então, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado. Obrigada, deputado Zé Guilherme. A gente passa, então, as considerações iniciais para o deputado Betão. Bom dia a todas e todos. Bom dia à presidenta Leninha e Beatriz Serqueira. Parabéns pela convocação desta audiência pública. Deputado Zé Guilherme. Queria cumprimentar aqui também o Everson, presidente da Federação dos Urbanitários, o Jefferson, coordenador-geral do Sindicato Eletro, o Gleison, do Sindicato Eletricitário do Sul de Minas, o Mauro Luciano, eletricista da Semig, em Campos Altos, Sérgio Martins, prefeito de Bom Jardim, de Minas, vizinho lá de Rio de Fora, Sebastião, da Câmara Municipal de Bom Jardim, Ederson, da Central Única dos Trabalhadores, Clédor Vino, Clédor Vino, Clédor Vino, não, Clédor Vino não veio, da Companhia Energética, esse não veio, não, está ausente. E registrar as presenças aqui dos vereadores de Campos Altos, o Frederico, Neri, Luciano Aroldo e de Esmeraldas, o Mauro Lúcio. Mauro Lúcio, prazer. Mas, o que eu estou conseguindo observar, essa notícia chegou pra mim também pelo pessoal lá de sul de Minas, de Andrelândia, de Arantina, a grande metrópole lá de Bom Jardim, Bom Jardim, Arantina, Andrelândia, Santa Rita de Jacotiga, parece uma metrópole, tudo pertinho, você roda aquela região, ali é uma região muito bonita. E chegou essa notícia pra nós também. E o que está me parecendo aqui, que já é uma tentativa de desmonte da CEMIG, que está sendo promovida pelo governo do Zema. E é aquela velha prática, você sucateia pra depois tentar privatizar. Só que tem um problema pra privatizar, eu não sei se passa nessa Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma privatização, mesmo porque você tem que passar por um plebiscito. Tem que passar por um plebiscito da população. Existe uma legislação sobre isso. Mas o sucateamento é real. Então, você tem um Estado de Minas Gerais com 853 municípios, eu não estou enganado. Você tem cidades que deveriam, na verdade, ser consideradas como distritos, mas que se tornaram municípios. Espalhados por todo o Estado, com atendimento feito nas cidades, e agora uma concentração, que é essa tentativa, de se concentrar essas pessoas, os trabalhadores, numa única cidade. O relato que veio para mim aqui, por exemplo, lá nessa região que eu estava citando aqui, que é a região do prefeito, de Bom Jardim, mas pega aqui, Bom Jardim, Bocana de Minas, toda aquela região vai concentrar em Caxambu, em Caxambu, 15 cidades concentradas em Caxambu. Então, você pega aqueles trabalhadores que há 20, 30 anos moram ali nas suas cidades, vai ter que transferir todo mundo para Caxambu. E a população vai ficar dependendo, dependendo da situação aqui, de uma cidade distante, 140, 150 quilômetros de distância. Então, para mim, é um desmonte que está sendo promovido. É o Zema, o Guedes e o Bolsonaro já aplicando uma medida de, uma política de ajuste aqui no Estado de Minas Gerais. E eu acho que nós temos que combater a Assembleia Legislativa, junto com os sindicatos trabalhadores, junto com os prefeitos, que vão ser extremamente atingidos. Eu participei essa semana, estive com uma comitiva de vereadores do município de Matias Barbosa, fomos lá na Semig, exatamente para poder ver a situação, que tem um problema de, lá na, em Matias Barbosa, a luz, né, cai a todo momento, aí prejudica o fornecimento de água, então, a lei da população ficar sem luz, fica sem água. E lá eles têm esse, o atendimento, até a pessoa que eles têm que ligar imediatamente, na hora que acaba a luz, então, a população procura os vereadores, a população procura os prefeitos para poder, num momento desse de crise energética, na hora que aparece um problema, um apagão, procura as pessoas, essas agências, esses escritórios para poder resolver o problema. E, com esse quadro que está sendo colocado, com esse desmonte, que, no meu entendimento, vai ficar uma situação, os prefeitos vão ficar numa situação, os vereadores, numa situação extremamente delicada, porque o vereador é aquele cara da porta, é o cara da porta, todo mundo sabe onde você mora, nas menores cidades, todo mundo sabe onde o prefeito mora, e as pessoas procuram, são os vereadores e o prefeito imediatamente, principalmente os vereadores. Então, vai colocar uma situação extremamente delicada. Então, Bia, Heleninha, eu estou colocando essas questões, acho que para a gente também poder fazer essa discussão, essa tentativa, que há muito tempo se tenta aqui no Estado de Minas Gerais, de entregar esse patrimônio público mineiro tão importante que é a CEMIC. Obrigado. Obrigada, deputado Betão. Nós vamos, então, iniciar a exposição dos convidados. A ideia é que cada convidado fale dez minutos para a gente também ter oportunidade de plenário participar desta audiência. Os convidados vão dispôr de dez minutos para as suas explanações e, logo em seguida, daremos início ao debate. O primeiro convidado a falar vai ser Everson de Alcântara Tardelli, que é presidente da Federação dos Urbanitários de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu pretendo ser bem rápido, justamente para dar tempo para que todos falem, inclusive quem está acompanhando aqui assistindo e que a gente possa também contemplar a participação de quem está acompanhando pela TV. É interessante que esse processo de sucateamento da Semig, ele não é novo. Ele passou um período que se estancou isso, que parou, de certa forma, essa intensidade desse sucateamento da empresa e agora estão retomando. Então, é interessante a gente perceber que, de fato, no início da década de 2000, foi que a empresa começou com esse processo de sucateamento, ou seja, de redução do quadro próprio de empregados e o aumento da terceirização. Eu entrei na Semig em 1990 e, quando eu entrei, a Semig tinha aproximadamente 20 mil empregados próprios. hoje tem aproximadamente 6 mil, mas pessoas trabalhando na Semig, para a Semig, é aproximadamente 30 mil. Então, assim, só para a gente ter uma noção do que é que foi feito nessa empresa da década de 2000 para cá. E esse é um processo que, de fato, ele vem no sentido de sucateamento, mesmo de desmonte, como disse o deputado Betão, de desmonte, justamente para fortalecer o discurso da privatização dessa empresa. Agora, o que nos causa espanto é o Estado de Minas Gerais, como maior acionista da Semig, e aí, o seu governador manifestar o interesse em privatizar uma empresa que dá lucros acima de um bilhão por ano. esse ano, a expectativa é de 1 bilhão e 500 milhões, o lucro da empresa deve ser divulgado por esses dias agora. E aí, vem-se falar em privatizar essa empresa. Eu acho que é uma outra discussão que nós vamos ter que fazer também junto à Assembleia, mas só para a gente contextualizar que, de fato, o sucateamento vem no sentido de favorecer um outro passo que é a privatização. Então, nesse sentido, eu anotei algumas questões a respeito da carta que a Semig mandou aqui, que não teve a coragem de vir fazer esse debate com a gente, mas ela coloca algumas questões que são interessantes. Ela diz que está adequando aos custos exigidos pela ANEEL, enquanto que, para fazer essa adequação, ela sucateia o atendimento coloca pessoas. E é interessante porque, na terceirização, a maioria dos trabalhadores são trabalhadores da construção civil. Então, a afinidade com o setor elétrico é muito menor do que os trabalhadores próprios da empresa. E isso resulta, muitas das vezes, em retrabalhos. O eletricista da empreiteira vai e faz o serviço correndo, porque ele trabalha por produção, ele tem que ser rápido, tem que correr, e aí, dá errado o serviço, a empreiteira volta, refaz o serviço, dá errado de novo, aí, quem tem que ir lá? Tem que sair lá, a 150 quilômetros de distância, um trabalhador da CEMIG, que, de fato, conhece bem mais o serviço, para ir lá, refazer novamente, por uma terceira ou quarta vez, o serviço. Então, isso tem sido corriqueiro nessa empresa. E aí, eles dizem que está adequando aos custos da ANEL, mas, na verdade, eles reduzem o quadro de empregados, reduzindo o custo operacional da empresa, mas aumentam os seus próprios salários, diretores, superintendentes e gerentes, todos os anos. Em breve, vocês vão ter notícia, agora, no mês de abril, eles costumam aumentar seus salários. Eu acho que é importante, inclusive, a Assembleia acompanhar isso, porque, se é para reduzir custo, então, cortem na própria carne, porque aumentar os próprios salários de diretores, que, inclusive, o ano passado, aumentou de 60 para 80 mil reais o salário do presidente. Só para a gente ter uma noção de o que está rolando nesse sentido. Com relação à confiabilidade e segurança, eu acho que vai ser mais bem aprofundado aqui pelos dois dirigentes dos sindicatos, especificamente, e com relação ao atendimento presencial, que ela diz que vai manter o atendimento presencial, é mentira. Nós já tivemos, como eu disse, na década de 2000, nós fizemos audiências públicas em quase todos, pelo menos, nos principais municípios no sul de Minas, nas câmaras municipais, onde iriam fechar naquela ocasião, fecharam as localidades e deixaram os municípios sem o atendimento. A gente vê hoje municípios como, que tiveram acidentes graves, como Bandeira do Sul, Muzambinho, que não tem mais o atendimento da Semig, e não tem, inclusive, não tem trabalhador terceirizado. Num primeiro momento, eles colocam o trabalhador terceirizado, mas depois eles retiram também. Então, nem o trabalhador terceirizado não tem nesses municípios, e é isso que vai acontecer com o que eles estão fazendo agora. Eles colocam o terceirizado no primeiro momento, mas depois retiram também. Retiram porque vem essa licitação, retira, não põe outro, os municípios vão ficar desguarnecidos. Eu acho que, para início do debate, está bom, não pretendo prolongar, não. Muito obrigado. É isso. Obrigada. Weberson, nós vamos ouvir agora o convidado Gleison Cardoso Bernar, que é diretor adjunto dos Sindicatos Electricitários do Sul de Minas. Bom dia a todos, senhores e senhoras. esse assunto que está sendo trazido aqui é um assunto de extrema importância. Na verdade, foram feitos vários contatos com várias prefeituras, com várias autoridades, com sindicatos, produtores rurais, com cooperativas, na tentativa de termos aqui um público maior. Eu esperava que houvesse mais pessoas aqui. De tamanho é o prejuízo que essas cidades terão. como já foi dito aqui, nesse momento, a Semig anunciou, no último dia 10 de janeiro de 2019, que 200 cidades perderiam esse atendimento. Nós fizemos aí, gente, uma semana de envio de e-mails, de convocações, de ofícios, justamente o quê? tentando mostrar que o quê? Que essas cooperativas, esses produtores rurais que estão lá no final da linha, eles vão ser os últimos a serem atendidos. Na escala de prioridade da Semig, os municípios pequenos estão lá atrás, os de pequeno porte, a zona rural está no restinho, lá no finalzinho da fila. Nós fizemos um levantamento na região ali de Bom Jardim, que, com essa transferência, tirando o pessoal de Bom Jardim e levando para Caxambu, tem algumas regiões ali que o eletricista, para fazer um atendimento, que o eletricista, para fazer um atendimento, ele vai ter que rodar aproximadamente 200 quilômetros. E parte desse trajeto é em estrada de terra, sem pavimentação. Nós não sabemos, nós não conseguimos nem calcular quanto tempo que o cara vai demorar só nesse deslocamento. Foi falado aqui nessa mesa com relação à redução. Na verdade, o que nós vimos foram só aumentos. Aumento de tempo de deslocamento, aumento, consequentemente, o aumento desse custo operacional. Consequentemente, se o custo operacional sobe, as tarifas vão subir. Existe um pensamento que talvez, um dia, essas tarifas vão reduzir. Isso é um engano. O risco para o terceiro, gente, muitas vezes, a gente, como população, a gente não se atenta a isso. Mas, como quem já trabalhou, quem é funcionário da CEMIG, nós temos visto, dia após dia, esse aumento, esse risco, cada vez sendo colocado mais perto do consumidor. Está certo? A gente, nessa investida, juntamente aqui com outras autoridades, com outros sindicatos, era justamente o quê? Mostrar que o quê? Que não existe ganho. O ganho é zero. Esses municípios só terão perdas. E essas perdas, nós já estamos colhendo. Como disse aqui o Everson, isso começou lá no ano 2000, mais ou menos, esse desmonte. E nós estamos colhendo fruto disso hoje. Porque tem algumas regiões que chegam a ficar 36 horas, 46 horas, 72 horas, gente, sem energia. A pessoa tem uma falta de energia na sexta-feira e só vai ser atendido na segunda. Então, não quero me delongar mais, também, mas é isso. Espero contribuir aqui nesse debate, espero que a população consiga entender que o quê? Que não existe ganho. Não se sintam enganados. Obrigado. Obrigada, Gleison. Nós vamos, então, ouvir agora o Jefson Leandro Teixeira da Silva, que é o coordenador do Sindicato Eletro aqui em Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo requerimento, a deputada Leninha por atender essa importante demanda, o deputado Betão, o Zé Guilherme. Gostei muito das falas, até conversamos aqui, o Zé Guilherme pode trabalhar na Semiga, ele conhece muito a Semiga já. É, didático, bem didático. E eu vou, primeiro momento aqui, trazer mais algumas informações relevantes sobre o tema. Lamentamos também a ausência da empresa, já que o fechamento, essa medida de fechamento das localidades, ela é tratada na empresa já há alguns anos. E, de 2013 para cá, a empresa tentou fechar todas as localidades por umas três ou quatro vezes. e foi com o diálogo, com as argumentações colocadas, é que nós conseguimos reverter no passado a medida que está sendo tentado implementar novamente. E o que está sendo exemplificado para nós é que estão querendo implementar sem uma prerrogativa democrática que é estabelecimento de diálogo para a gente poder conversar e apontar qual é a melhor solução para o tema. Então, é lamentável, de fato, que a empresa não mande um representante para que pudesse dialogar. mas, o ofício apresentado, ele traz para nós, através das informações da empresa, como o Everson Tardelli já colocou, um ajustamento do custo operacional para a cobertura regulatória. Isso, nós podemos afirmar que é uma mentira. A gestão da CEMIG, ela não quer ajustar os custos operacionais. E por que nós estamos afirmando isso? Porque, em 2015, nós fizemos uma negociação em mesa com os representantes da CEMIG sobre a terceirização do projeto de expansão da distribuição que estava terceirizado. e nós conseguimos, naquele momento, provar que a terceirização, ela tinha um custo muito maior do que a realização das atividades com o quadro próprio da empresa. No custo direto de se pagar o contrato e as ordens de serviços que eram executadas pelos terceirizados, quanto dos retrabalhos que identificamos no período. Então, naquele momento, quando nós tivemos um projeto piloto que foi primarizado, ou seja, trabalhadores do quadro próprio assumiram 10% daquelas atividades, os trabalhadores do quadro próprio de setembro de 2015 a janeiro de 2016 economizaram seis milhões de reais para a empresa, otimizando os custos dos projetos realizados pelas empreiteiras. E, no entanto, o que aconteceu a partir de lá? O projeto piloto foi desmontado, e a terceirização continua. Então, nós já propusemos às empresas medidas que reduzam o custo operacional, mas o interesse é outro, o interesse é sucatear, o interesse para nós ter uma avaliação que também é de privatizar. A empresa também alega no seu ofício que o remanejamento desses empregados assegura o melhor atendimento aos clientes. Isso é mentira também. Isso é mentira. Os trabalhadores que estão nessas localidades há mais de 20 anos, eles acumulam uma experiência técnica e regional. Eles sabem que o disjuntor tal está na porta do consumidor tal. Esses trabalhadores têm informação de dentro da empresa que o trabalhador terceirizado não tem. Esses trabalhadores representam o Estado junto ao comissão dos consumidores de energia elétrica. trabalhadores são procurados pelos consumidores para atender demandas que eles não têm conhecimento. E os trabalhadores eletricistas da CEMIG, por conhecerem os processos internos da empresa, eles muitas vezes são consultores dos consumidores de energia elétrica para ver como proceder em alguma demanda de consumidores de energia elétrica. é uma perda muito grande a saída desses trabalhadores dessas localidades sendo remanejado para cidades polos. Mas a realidade é que a empresa já fechou algumas localidades pontualmente onde trabalhadores aposentados e não foi remanejado o posto de trabalho ou algumas equipes que a empresa já transferiu. Isso foi pontual. Depois de 2013 ela tentou fechar as mais de 50 localidades que existem em todo o Estado com mais de cerca de 150 trabalhadores que ela quer transferir para as cidades. Vai gerar um impacto muito ruim para a vida desses trabalhadores porque já tem uma vida ali estabelecida no município. Mas não é só a vida pessoal, a vida de trabalho também como já diz da representação dos trabalhadores junto aos consumidores de energia elétrica. Então, é importante a gente ressaltar que o que nós ainda não podemos afirmar que a empresa ainda não apresentou os números para a gente é sobre esse objetivo de redução de custos. Nós não podemos afirmar ainda porque nós não temos todas as informações. Mas suspeitamos muito que o custo dessa transferência vai aumentar porque o que a CEMIG está reduzindo de custos? Os prédios que são alugados onde esses trabalhadores estão estabelecidos e são alugados, a CEMIG reduz o aluguel, a conta de luz mas o que vai aumentar com combustível, com alimentação, com hospedagem quando a atividade não der para retornar no mesmo dia? E tem outros prédios que são da própria CEMIG que ela está querendo vender. Então, que redução de custo é essa? A gente precisa que a CEMIG apresente esses números para nós. Acho que seriam dois requerimentos importantes aqui da gente fazer uma discussão sobre a questão desses custos para a gente poder trabalhar. os custos da terceirizada que nós já conseguimos provar que o custo da terceirizada no setor de projetos de expansão da distribuição ele é maior do que o custo com o quadro próprio. Leitura também, bem lembrado aqui pelo Everson Tardelli, leitura também, nós precisamos desse requerimento. Um outro requerimento que seria importante é a Assembleia Legislativa junto aos sindicatos, uma intervenção junto à gestão da CEMIG. Essa medida foi tomada antes do presidente, do atual presidente Credovino Bellini assumir a presidência. Então, ele precisa saber que ele vai assinar um documento que vai trazer muitos prejuízos para os consumidores. E aí, com o aumento do deslocamento, como já foi tratado aqui pelos parlamentares e pelos sindicatos, que, obviamente, você tem que deslocar 200 quilômetros, você tem mais tempo de indisponibilidade de energia, você também está colocando a população em risco. porque, em caso de rompimento de cabo, como aconteceu em Bandeira do Sul, acontecem, há uma reincidência desse caso de rompimento de cabo e a rede não desenergizar. Então, o tempo que demora do eletricista chegar ao local é o tempo do risco da população. Energia elétrica, ela não pode ser tratada como a gestão da CEMIG está tratando, porque a energia elétrica, ela diz respeito da segurança pública. A iluminação pública, ela é fundamental para um plano de segurança nos municípios. A energia elétrica, ela é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. E aí, eu tenho certeza que a participação aqui do prefeito, dos vereadores que estão aqui é uma preocupação em relação à relação do município com o desenvolvimento e com a segurança do município. Porque, colocar em risco o aumento da indisponibilidade de energia para aquelas empresas que se estabelecem nos municípios, que geram emprego, independente de qual setor produtivo for, se for na área rural, se for no urbano, isso vai impactar na relação dos municípios e em relação ao desenvolvimento. Muito ao contrário, nós já participamos de outros espaços aqui na Casa Legislativa, onde prefeitos reclamavam sobre a demanda de energia. Porque, quando um prefeito vai atender uma perspectiva de desenvolvimento municipal fazendo um contrato com uma empresa, com uma indústria, a CEMIG tem que garantir a demanda de energia. e nós já tivemos debates que, em municípios, tinha que ser aumentada a demanda de energia, tinha que ser expandida a rede para atender no lugar onde não tinha a rede da CEMIG. Então, muito ao contrário de fechar as localidades e colocar em risco o aumento da indisponibilidade na energia, tem que ampliar a garantia do atendimento da CEMIG junto aos prefeitos de vereadores e na garantia do desenvolvimento dos municípios. É uma contramão que estão colocando. E, olha, a precarização na relação de manutenção e atendimento aos consumidores, nós tivemos um exemplo agora lá na CELB em Goiás. No dia 22 de fevereiro, agropecuaristas, porque todo mundo acha que é só o sindicato que faz manifestação, mas agropecuaristas, no dia 22 de fevereiro, foram na porta da Enel, que é a empresa que comprou a CELG há dois anos, foram reclamar da prestação de serviço, da garantia da disponibilidade da energia elétrica. Então, estamos no caminho errado. Fechar as localidades é um equívoco. e esse primeiro passo da Assembleia Legislativa é importante, mas precisamos avançar, avançar para garantir que esses trabalhadores se estabeleçam no município onde eles sempre estiveram, para garantir essa relação da CEMIG e do fornecimento de energia elétrica a todos os seus consumidores. Eu encerro por aqui, pode haver mais algum debate e a gente está aqui à disposição. Obrigado. Ok, obrigado, então, ao Jefferson. Nós vamos, então, passar a palavra para Mauro, Luciano e Silva, eletricista da CEMIG em Campos Altos, representando os trabalhadores envolvidos. Bom dia a todos. Eu fui convidado pelo sindicato para estar aqui representando os eletricistas que estão envolvidos na transferência, no fechamento das localidades para as cidades-polos, para poder esclarecer, esplanar, porque muitas pessoas não conhecem o que o eletricista da localidade faz. Ele não simplesmente é o eletricista da CEMIG que dá só manutenção na rede. Ele é o eletricista que veste a camisa da CEMIG, que representa a CEMIG em primeiro lugar, junto à população, é a referência da CEMIG, junto à população, junto à comunidade, junto ao poder público local e, infelizmente, a CEMIG não quis escutar os eletricistas, saberem por que nós não queremos ir embora das nossas cidades. A preocupação nossa não é só com a nossa vida pessoal, mas, principalmente, com a população e também com a CEMIG, porque, quando nós estamos na localidade, nós inibimos o combate, nós inibimos as fraudes, nós estamos lá para combater a irregularidade, para recuperar receita para a CEMIG, a gente fiscaliza as obras feitas, a gente liga o consumidor, a gente fiscaliza se o consumidor está ligado ou não, se está faturando ou não, nós fiscalizamos a manutenção da rede, nós fiscalizamos o terceirizado que está lá trabalhando, atendendo, então, a gente preocupa também com a CEMIG. A gente não está defendendo só a nossa vida pessoal, só a população, mas a CEMIG não escutou o eletricista a hora nenhuma para saber se ele gera ou não receita para a empresa. A empresa vende energia elétrica e nós, com certeza, empregados da CEMIG, eletricistas da localidade, estamos preocupados em vender energia elétrica com qualidade. O que é energia elétrica com qualidade? Não oferecer risco, em primeiro lugar, para a população, a maior preocupação nossa é com segurança, tanto da população como a nossa segurança do trabalho, é vender energia com qualidade, que chegue a atenção necessária, que chegue a corrente necessária, eu estou falando em termos mais simples para a população entender, para todo mundo aqui entender. Essa é a nossa visão, nós não estamos lá só para defender os nossos postos de trabalho, nós estamos defendendo também o foco principal da nossa empresa, que é a venda de energia elétrica com qualidade. Em contrapartida, claro, preocupamos sim com a população, com o atendimento rápido da população, muita gente, às vezes, não consegue ligar no 116, que é o canal de atendimento da CEMIG, ou o próprio CEMIG atende hoje, porque todo mundo usa os aplicativos, as próprias redes sociais, eles procuram nós pessoalmente, e somos solistos quando procuram, eu, tanto com o meu colega de trabalho, e com certeza, qualquer outra eletricista de localidade, quando é procurado, ele vai no momento mais rápido possível atender o consumidor, que seja um, que seja dois, que seja dez, que seja mil consumidores, a nossa preocupação é igual. Outra coisa, é importante salientar, nós vamos deslocar todo dia para essas localidades que serão fechadas, nesse momento, a empresa infelizmente não nos preocupou em saber da segurança do trânsito. Nós temos um fator energia elétrica, e isso a gente é controlado, mas infelizmente estaremos expostos, hoje, minha preocupação é com o trânsito, a segurança na rodovia, todo dia vão estar aí esses 150 empregados envolvidos deslocando para um lado e para o outro, e infelizmente a CEMIG não nos ouviu. Eu vou ser breve, porque já bateram muito em cima, já colocaram, a minha preponderação era somente esta, é mostrar para a população, mostrar para todo mundo que está aqui, mostrar para os deputados a importância da eletricidade da localidade, que talvez a gente fica falando, 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 mas ninguém sabe realmente se ele é ou não, digamos, viável para a CEMIG lá na localidade. Entendeu? Precisava, então, apenas nos ouvir, saber se realmente é ou não viável manter os eletricistas na CEMIG. Se ela provar que não é viável, tudo bem, a gente entende, fecha o poço, vai embora, tranquilo, sem briga, sem nada. Eu gostaria de agradecer aos deputados que abriram o espaço para a audiência e, em especial, ao deputado Zé Guilherme, que, toda vez que a gente bateu na porta do gabinete com qualquer demanda, principalmente essa, abriu, nos atendeu, nos ajudou. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. A gente vai ouvir, nós estamos fazendo um bloco dos representantes, dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente vai encerrar esse bloco dessa representação com o presidente da CUT, representante da Central Única dos Trabalhadores, que é o senhor Ederson Alves da Silva, que é diretor executivo. Depois a gente passa, então, para os gestores, representantes das câmaras municipais, para a gente depois abrir o bloco para o plenário poder fazer suas considerações. Então, por favor. pela ordem, Pois não, deputado. É só para comunicar que chegou agora também, está presente aqui, o prefeito de Campos Altos, o Paulo Almeida, e o presidente da Câmara, Edilon, estão presentes também aqui, participando dessa audiência. Sejam bem-vindos. Então, nós também queremos registrar a presença do representante, do deputado federal, Dimas Fabiano, que é do município de Bocaina de Minas, o senhor Eric. Vamos seguir, então, com a CUT. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a Leninha, presidente da comissão. Cumprimentar a Beatriz Serqueira. Ainda não sou presidente da CUT, não. Então, não tomei o posto da Bia, ainda não. É diretor executivo, não é? Diretor executivo. Quero cumprimentar os deputados, Betão, o Zé Guilherme, o Jefes, coordenador do CINDI Eletro, pela discussão e, principalmente, pela importância do tema aqui hoje. Esse fechamento dos postos de localidades vai contra os princípios do sistema, já falo de sistema multissaúde, que eu também milito na área da saúde, contra os princípios dos serviços públicos da descentralização. Os serviços têm que estar mais próximos ao cidadão, para que eles possam ser acessados, não ser dificultados pelo governo do Estado. principalmente, o governo foi eleito para levar os serviços públicos de qualidade à população mineira, principalmente, o serviço de energia, que é essencial para todas as áreas dos serviços. Isso traria um grande prejuízo à população, principalmente, eu lembro que minha mãe tem um pequeno comércio. Quando faltava energia elétrica, ela perdia a mercadoria. Então, assim, era um grande prejuízo para a população e, principalmente, também, para a população que, às vezes, tem... deparamos com alguns casos no Conselho Estadual, falta energia, a população perde, o paciente perde o medicamento na geladeira. Então, a gente precisa que esse serviço tenha, sim, um estabelecimento imediato, então, a população deve acessar esse serviço, principalmente, esse serviço essencial, que é a energia elétrica. Se o governador foi eleito para governar o nosso Estado, então, ele deve prestar esses serviços com qualidade, porque o sistema público não é para ter lucro, é para investir com qualidade, para que o cidadão possa ter os serviços prestados de qualidade mais próximos da sua residência. Então, isso traria um grande prejuízo, esses postos, os fechamentos dos postos de localidade. Então, nós estamos aqui hoje, a Central Único dos Trabalhadores, após os trabalhadores da SEMIG, principalmente, também impacta esse fechamento na vida dos trabalhadores. Não podemos fazer isso com os nossos trabalhadores, não podemos precarizar as relações de trabalho, principalmente, sem ter um diálogo com o movimento sindical, principalmente, com os representantes dos sindicatos eletricitários do Estado de Minas Gerais. Então, a Central Único dos Trabalhadores, nós não vamos aceitar isso, porque isso já é a linha do desmonte da SEMIG no Estado de Minas Gerais, porque eles têm um interesse, que é privatizar a SEMIG, e nós não podemos aceitar essa privatização e o desmonte da SEMIG. Nós queremos garantir os serviços essenciais e, principalmente, a energia de qualidade no nosso Estado, com qualidade, principalmente, com a qualidade de vida também dos nossos trabalhadores. Então, a Central Única dos Trabalhadores é contra o fechamento dos postos de localidade e pela manutenção dos trabalhos dos nossos trabalhadores. Nós precisamos, diante dessa situação, é aproximar, abrir outros postos de localidades, não fechar esses postos de localidades, porque nós compreendemos a dimensão do nosso Estado de Minas Gerais e precisamos garantir esse serviço prestado com qualidade para os serviços públicos e, principalmente, para a população que depende desse serviço. Muito obrigado. Obrigada, Ederson. De fato, aqui está diretor executivo. Eu, que, na nominata, não me atentei. A gente, então, vai passar para um bloco. Nós vamos, então, agora ouvir. A gente sabe que tem outro prefeito aí, o Paulo, mas a gente convidou para a mesa aqui o prefeito de Bom Jardim de Minas. Nós vamos ouvir, então, o prefeito Sérgio Martins, que representa o executivo e, na hora de abrir para o plenário, participar, caso o prefeito também presente aqui, o Paulo, que ele possa também se inscrever. Vamos ouvir o Sérgio. Muito bom dia a todos, deputados, o pessoal presente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, meu nome é Sérgio Dragão, prefeito de Bom Jardim de Minas. Uma cidadezinha de 10 mil habitantes, onde está localizada a CEMIG lá há mais de 30 anos. Eu costumo falar prefeito, mas não sou prefeito. Eu sou funcionário do povo. Estou lá de passagem, me colocaram para trabalhar para eles, e eu estou aqui representando o povo bom jardinense, não só o povo bom jardinense, como a região inteira. São 15 cidades que serão afetadas por isso. A maioria dos prefeitos não puderam vir hoje pela situação que se encontram municípios. Nem carro tem. Eu estou aqui no meu carro. E ficarei aqui o tempo que for preciso para tentar contornar isso. Eu nunca pensei em estar na área pública. Eu sempre fui dono de empresas, onde eu podia comprar, vender, demitir, fazer o que eu bem entender. E achei muitas dificuldades, quando eu entrei na prefeitura, para querer fazer alguma coisa, que é aquilo que eu pensava fora, e não é bem assim quando a gente está lá. Eu acho que é o mesmo jeito, isso aí tem que ver. Quem tem que pensar desse jeito é o nosso governador, Romeu Zema, e os demais funcionários da CEMIG. Porque voltar atrás, gente, não é vergonha para ninguém, não. Se a gente pensa, quando a gente é candidato, a fazer alguma coisa, e quando nós estamos lá, no nosso trabalho, no poder, e ver que aquilo não é bem-vindo, tem que ter a educação, tem que ter a simplicidade de voltar atrás. Quanta coisa eu quis fazer pela minha cidade, mas não é possível. Às vezes não é por falta de dinheiro, é porque aquilo não é bem-vindo. Então a gente tem que escutar a população. Lá não tem partido A ou B. Eu trabalho para todos. Quem me colocou lá foi a maioria. Não passa a mão na cabeça de quem votou para mim. Bom, gente, o fechamento da CEMIG de Boa Jardim de Minas, que são dois funcionários com mais de 30 anos lá, vamos falar assim, é o fim do mundo. Bom Jardim tem 425 quilômetros quadrados. O nosso forte lá é leite, é o queijo. Ultimamente, parece que é até Deus que está tentando ver se alguém enxerga. Está faltando energia todos os dias. Todos os dias. Teve uma audiência pública lá há uns 15 dias atrás. Na hora da audiência pública acabou a energia. Ah, não vai ter energia. Não vai ter, não vai ter, não. Estou aqui com o presidente da Câmara de Bom Jardim, o Flávio. O Flávio na hora falou assim, não, nós buscamos todas as velas que tiver na cidade, mas que vai haver essa audiência pública, vai. E foi uma dificuldade doida para ter essa audiência pública lá. O que tem de fazendeiro perdendo o seu produto, o leite, que é desvalorizado, não é brincadeira. Temos dois funcionários que atendem 15 cidades. Bom Jardim está no centro. Bom Jardim está a 90 quilômetros de Caxambu a 100 quilômetros de Juiz de Fora. De Caxambu a Juiz de Fora, vai ficar descoberto se tirar a CEMIG se tirar o posto da CEMIG de Bom Jardim de Minas, onde está lá há 30 anos. Tem a base, prédio próprio, os veículos, os funcionários têm o maior cuidado com tudo. Quem entra dentro da CEMIG lá, que vê, assim, o trabalho que eles fazem, não é brincadeira. Uma coisa muito bem feita. É atendido. Bom Jardim de Minas vem de Santa Rita de Jacutinga, que é a última cidade de Vista, depois já corre de janeiro. Santa Rita, Passavinte, Bom Jardim, Arantina, Andrelândia, São Centro de Minas, Minduri, dá a volta lá, desce, atende também, Aruoca, Serranos, Seritinga, Carvalhos, Liberdade, Bucaina de Minas. Gente, cadê o homem que dá a canetada lá da CEMIG? Por que ele não está aqui para escutar isso? Ele está achando que é coisa, que é brincadeira. Mandou duas pessoas lá, um até muito amigo da gente, que atende a gente muito rápido lá, na hora que precisa, que é o Eliezer, para colocar gráficos na parede lá, que eucalipto da empresa Sangoban está caindo em cima da fiação, está acabando a energia toda hora, que eles estão tendo prejuízo. Pelo amor de Deus, a Sangoban é uma multinacional, a CEMIG tem que pagar para cortar eucalipto da Sangoban. Uma desculpa esfarrapada, aonde quem foi lá para poder participar da Assembleia não tem o poder da caneta. Não tem condições de a gente ficar descoberto 200 quilômetros. Só o município de Bojardim tem mais de 425 quilômetros quadrados. Serginho e o outro que trabalha lá, Serginho, eu falo porque ele entrou lá quando era praticamente criança, entrou na CEMIG para aprender com os outros. Agora, os que estão aprendendo lá, teve casos esses dias de estourar um cabo lá e a empreiteira que foi lá, os meninos, os jovens lá, já estavam mexendo na fiação sem desligar a chave. A CEMIG não vende um produto barato, não, ela vende um produto caríssimo e de alto risco. Qual é a diferença da Vale para a CEMIG? O perigo que a Vale causa ao Brasil, ao Minas Gerais, a CEMIG também não tem muita diferença, você coloca uma pessoa incompetente lá, quantas pessoas não vão morrer? A falta de energia no hospital, nós temos um gerador muito bom lá, mas que pode pifar. tem dia de a gente ficar três dias sem energia na zona rural. Isso porque tem dois funcionários para atender 15 cidades. Não quer que aumente, não, deixe do jeito que está. Tem um município nosso lá, tem uma localidade, chama Taboão, que é o distrito de Bom Jardim, onde dá 27 quilômetros de Bom Jardim. Toda semana cai uma chave. Eles não gastam 30 minutos, os funcionários da CEMIG, o Serginho, para ir lá e ativá-la novamente, fazer a limpeza e tudo. Eles conhecem, os dois funcionários da CEMIG de Bom Jardim de Minas, que comanda a região de 15 cidades, conhecem, chave por chave, sabem aonde ligar e desligar. Eles sabem o problema, aonde ele vai. Agora, essa molecada nova que está entrando lá para terceirizar, até eles chegarem no nível da CEMIG, vai gastar 50 anos. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal da CEMIG, acorda, vão ser humildes e ver que isso aí não deu certo. Quer vender? Vai vender outra coisa. A CEMIG está dando prejuízo? A CEMIG teve mais de 1 bilhão e 500 de lucro em 2018. Agora vai vender o que é nosso? Eu, como funcionário do povo, como prefeito, peço a todos que têm o poder de dar a canetada para não deixar sair a CEMIG de Bom Jardim de Minas e as outras cidades que estão aqui também fazendo o mesmo requerimento. Eu agradeço muito. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos os deputados. mas é isso aí, gente. Vamos lutar para que não aconteça isso. Inclusive, desculpa, já veio hoje para Bom Jardim uma notificação que é para fechar segunda-feira agora, para ir para Caxambu. Aí precisou, como diz o amigo aí, o pessoal da CEMIG, fica no 116 lá, uma hora lá, e daqui três dias ele vem atender. Gente, é para acabar. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigada ao prefeito Sérgio Martins, lá do município de Bom Jardim de Minas. E agora vamos ouvir o Sebastião Flávio de Paula, que ele é presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas. Vamos sentar no lugar que tem a... Bom, bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do deputado José Guilherme, a presidenta da Comissão Saraneninha. Agradeço imensamente a deputada Beatriz e ao deputado Betão que está nos acompanhando lá no nosso município, na nossa região. Também cumprimento a todos em nome do nosso amigo Leixo pela oportunidade de estarmos aqui. Bom, hoje estou representando o poder legislativo das cidades que eu gostaria de citar os nomes aqui. Liberdade, Bocaina, Iruoca, Serrano, Seritinga, Carvalhos, Passa 20, Santa Rita de Jacutinga, Arantina, Andrelândia, São Vicente de Minas, Minduri e Bom Jardim de Minas. Nós fizemos duas audiências públicas na nossa região. Entramos em contato os presidentes da Câmara de Bocaina de Minas e de Passa 20 em relação a essa arbitrariedade que está acontecendo com a CEMIG e com a população. Eu quero deixar bem claro que os vereadorzinhos do interior têm voz. Nós estamos aqui representando hoje, estamos aqui passando a nossa demanda para vocês. Então, mesmo sendo do interior, nós temos voz. Mesmo de cidades pequenas, nós temos voz. E, dentro dessas audiências, como o nosso prefeito Sérgio Martins deixou bem claro. E até o colega que estão falando aqui sobre a ausência da representatividade da empresa CEMIG. Você esteve lá nessa audiência e eu digo que todas as perguntas que foram feitas para os representantes não foram respondidas. Então, o principal intuito da nossa vinda hoje aqui seria obter respostas que nós não obtivemos nas nossas audiências públicas lá. Foram levantados alguns questionamentos sobre o porquê. É claro que foi apresentado a demanda da empresa no fator financeiro. E foi indagado por alguns vereadores se foi feito algum estudo de impacto na região em relação à retirada das bases operacionais. Como eu disse, essas audiências nós tivemos a participação do deputado Betão através dos seus assessores o Felipe e o Odilon quero aqui agradecer a eles também e nós fizemos um documento deputado Betão que nós estamos entrando com uma representação contra a empresa CEMIG por conta dessa arbitrariedade. Já foi protocolado no Ministério Público e também a Câmara de Bocana de Minas irá também entrar com essa representação e estamos aconselhando a todas as câmaras municipais ali da região para que entre também com essa representação. É realmente algo arbitrário e como foi muito bem falado por todos vocês aqui nós não estamos vendo somente o lado dos profissionais que já estão ali há 30 anos. O prefeito já deu um exemplo aqui bem claro nós tivemos relatos aí de outras cidades como de Bocaina também nos foi passado hoje que o fechamento já é eminente já mandaram até o representante da CEMIG tinha nos comunicado foi comunicado o fechamento oficial da base no dia de hoje então a partir de segunda-feira Bom Jardim e a região estarão sem as bases operacionais da CEMIG o que acarreta um impacto muito negativo no desenvolvimento econômico da cidade como o prefeito disse nós tivemos ali no distrito do Itabuão uma festa que nós tivemos ali dois dias praticamente não é prefeito sem luz sem energia elétrica todas as contratadas tiveram no local como foi dito na nossa audiência pública tiveram no local não encontraram o defeito então foi acionada a base operacional o Serginho no caso e imediatamente foi solucionado o problema nós temos uma demanda muito grande não só no nosso município mas na nossa região que é a agropecuária principalmente a leiteira inúmeros sindicatos estão nos procurando porque está sendo muito prejudicado como disse anteriormente a queda de energia está sendo constante no nosso município então os produtores rurais estão sendo prejudicados e tem uma demanda também que é algo pessoal que eu gostaria que os deputados também levassem o pessoal dos sindicatos também como foi falado anteriormente pelo amigo a questão da saúde eu tenho um filho que ele é diagnosticado como diabetes tipo 1 e ele faz uso diário de insulina cada refeição ele tem que tomar uma aplicação de insulina como eu fui procurado por alguns sitiantes alguns produtores rurais que hoje tem o mesmo caso ou seja tem filhos também diabéticos necessitam do uso constante de insulina como que foi ocorrido já foi falado tem localidades que está ficando 70 horas sem energia elétrica como que esses consumidores da Semig vão permanecer com a sua insulina que tem que dar para o seu filho menor de idade com 70 horas sem energia elétrica a insulina todos sabem que precisa ser armazenada em geladeira refrigerada no meu caso como que eu posso fazer com uma insulina se tem 70 horas sem energia eu vou fazer o que vou pegar meu filho vou correr para a Semig não tem nem como porque já não tem mais bases operacionais a questão aí do dos contratados nós temos foi falado na audiência pública que na nossa região nós temos tínhamos até hoje a base operacional e foram alocados mais três unidades das contratadas os apagões na nossa região tem aumentado em vez de diminuir se está aumentando essas três unidades móveis que são as contratadas então deveria diminuir agora retirando a base operacional e pelo que foi já exposto conversa para boi dormir não vão ficar três unidades operacionais lá nós sabemos disso essas três unidades operacionais vão ficar móveis atingindo 13 a 15 municípios sem a expertise que hoje os funcionários da Semig que estão instalados nessas três bases operacionais ali na nossa região tem essa expertise tem esse know-how porque se tivesse essas contratadas não estariam acionando essas pessoas para poder resolver os problemas então a minha pergunta que eu gostaria de obter uma resposta hoje dos representantes da Semig era justamente isso foi feito esse estudo de impacto na população foi feita uma projeção de atendimento para casos emergenciais como o meu caso nós temos na região muitos outros casos que dependemos da energia para conservar um remédio nós temos ali os produtores rurais que necessitam da energia para conservar o seu leite os seus derivados foi feito esse estudo prefeito e eu indagamos os representantes da Semig nessa audiência pública e não obtivemos resposta tivemos outras respostas né prefeito e não as nossas perguntas até onde perguntamos se eles poderiam responder as perguntas que estavam sendo feitas porque nenhuma delas foram sanadas então eu quero aqui pedir aos deputados que estão nos representando ao deputado Betão aí que conhece bem a nossa área lá que realmente não deixe passar essa arbitrariedade porque são só na nossa região que estamos representando no outro são 80 mil pessoas são 80 mil consumidores então é impossível a Semig simplesmente decretar uma arbitrariedade dessa de falar que vai fechar as bases operacionais e deixar mais de 80 mil só na nossa região sem o atendimento devido porque pagar nós vamos continuar a pagar e pelo que foi falado provavelmente vem até um reajuste nós vamos pagar além para um serviço que hoje não está sendo atendido da melhor forma possível mas que vai piorar então por favor eu peço aos senhores representantes para que vejam isso com bastante carinho muito obrigado a todos obrigado a Sebastião vereador mas a gente quer registrar também a presença do vereador Rodrigo Dallas vereador lá da cidade base da palma obrigada pela presença a presidência agradece os convidados pelas informações prestadas e dá início então aos debates primeiro inscrito a gente normalmente as manifestações devem ser feitas neste microfone utilizado aqui ao iniciar a fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação desta reunião mas o primeiro inscrito a gente gostaria de convidá-lo para a mesa que é o prefeito de Campos Altos Paulo Almeida como ele está inscrito para falar então ele tem a gente está destinando uma média de 3 a 5 minutos para cada intervenção para a gente também proceder a alta parte da audiência que são os encaminhamentos aqui Paulo Almeida convidando para a mesa para fazer aqui o uso do seu tempo bom dia a todos agradeço a oportunidade de estar aqui defendendo nosso município e região e cumprimento inicialmente a deputada Leninha na pessoa dela cumprimento todos os deputados e os servidores da Assembleia Legislativa e os demais interessados participantes nosso colega o presidente tem 3 vereadores de Campos Altos o presidente da Câmara está aí o Edilon pode ver se pode também convidar ele para vir o presidente representando a Câmara Municipal de Campos Altos se pode chamar ele aqui para frente também se é possível o presidente então é o seguinte aqui é rápido nossa fala nós colocamos 280 quilômetros aqui para esse para esse momento para defender o nosso município e região mas como foi manifestado que me antecedeu e o presidente da Câmara o vereador disse e falou falou mas nada foi respondido até agora pela Assembleia então eu queria pedir só resta eu no meu ponto de vista a casa a Assembleia Legislativa que é a Casa do Povo Mineiro para estar como cedeu esse espaço esse momento aqui para estar intervindo então porque se não vem nem representando a Assembleia então a gente está servindo de desculpa a franqueza a gente vem de longe com várias pessoas aí e não vem um que tem o poder de decisão de pelo menos responder os questionamentos então eu quero falar o seguinte eu acho que tem que analisar com muita responsabilidade com com muito respeito a CEMIG tem que ver o lado sim infelizmente o lado financeiro mas tem que ser tem que cortar gastos tem realmente mas o primeiro foi dito aqui anteriormente não vou ser repetitivo que tem que ter respeito com a população então oferecer um serviço um serviço com qualidade então na hora de pagar você paga senão a energia é cortada então eu vou dar o exemplo nosso lá que tem dois servidores muito competentes muito experientes que é o o Luciano e o Mauro então que resolve o problema como foi dito aqui tem expertise tem experiência de muitos anos já foi dito aqui anteriormente que às vezes os outros iniciantes aprendiz tem que aprender realmente tem que dar oportunidade para que esteja chegando mas não pode descartar dispensar a expertise a experiência desses mais velhos de casa então eu peço agora só resta né a Assembleia Legislativa para estar interferindo junto à decisão pelo que eu estou vendo aqui foi simplesmente ignorada já recebendo no gabinete lá no gabinete do povo no nosso gabinete da prefeitura lá dois funcionários foi até muito atencioso um de Araxá e um de Uberá foi lá tentando nos convencer que resolveram infelizmente eu tenho respeito demais por vocês conseguem que eu conheça eles são pessoas muito boas mas realmente a população vai sair perdendo e perdendo muito então a gente queria pedir para vocês se reconsiderar se não for 100% vou repetir também então seria muito repetitivo mas tem que reforçar que eles têm que ter humildade de reconsiderar não é feio se reconsiderar reanalisar a situação e se não reconsiderar toda a decisão pelo menos que seja analisado porque a nossa situação é delicada mas pelo que eu ouvi pelo prefeito o presidente que me antecedeu aqui o presidente da Câmara a situação deles ainda é mais crítica ainda então em alguns lugares por isso que tem que ser feito um estudo cuidadoso responsável de região de região de região para região então tem cidades que eu vou me explicando lá eu concordei que realmente a despesa é muito grande mas em Campos Alts especialmente no caso o aluguel lá 400 ou 500 reais só para a Semig gente é uma economia muito epífia é muito insignificante esse volume aí mas já que não pode ter um custo nenhum que quer zerar no último caso que eu acho não era necessário mas no último caso nós vamos ceder um espaço um endereço um ponto de referência para substituir esse escritório já que isso faz questão de 500 reais está criando um problema tão grande por causa dessa economia aí e na verdade não vai ter essa economia que se fizer a conta direitinho vai ficar mais caro mas tudo bem a economia a base de porcaria vou ser bem claro não funciona você fecha a mão sai no meio dos dedos então desculpa ser bem claro bem breve então e ser até breve também para dar o nosso recado aqui a gente vem manifestar nossa insatisfação em nome da população de Campos Alts e região porque e região do governador ainda que é 100 quilômetros de Araxá então nós fomos pessoalmente tentar falar falamos com ele mandamos recado mandamos ofício conversei com ele pessoalmente rapidamente em Uberaba mas não teve jeito de a gente detalhar mais então eu falei tem que ser revista a situação e não podemos ser radicais é questão de vida é questão de atendimento à população e se tem que preocupar com a situação financeira é verdade que tem sim nós estamos passando por uma crise terrível financeira mas também não pode o interesse do povo o interesse coletivo o interesse público não pode ser ignorado então a gente está aqui só para registrar registrar nossa insatisfação nosso descontentamento e explicar que a população vai ser muito prejudicada que a gente tem lá em Campos Alts graças a Deus até agora temos tem problema sim como todo lugar tem mas os problemas que surgem lá os dois funcionários tem resolvido prontamente de imediato e vai ser complicado e vai gerar prejuízo para a prefeitura para a CEMIG para a prefeitura também mas para a CEMIG porque ela vai ter que indenizar esses prejuízos que foi dito aí não vou detalhar mais é repetitivo no tanto de falar como foi bem falado aqui é medicamentos é produtos produtos perecíveis em geral então é muito importante principalmente medicamentos é vidas que estão falando nós estamos falando aqui de vidas também então a gente só pede o que resta para nós pelo que eu estou sentindo aqui que eu estou sentindo na minha cidade com a reunião que tivemos lá com os representantes da CEMIG e aqui também estou vendo que não está sendo muito diferente infelizmente estão ignorando a gente aqui na casa na casa do povo mineiro não vinha um representante que altura não fala o presidente pelo menos o diretor que decida então pelo menos que a Assembleia Legislativa manifesta esse momento registra esse momento e leva para ver se consegue rever essa situação e essa decisão é o que a gente tem para falar porque o resto que foi tudo dito a gente está aqui só para registrar a nossa nossa insatisfação deslocamos quase 300 quilômetros para vir cá para mostrar isso aí mas pelo jeito infelizmente tem os deputados aí os servidores da casa aqui que estão dispostos a nos ajudar mas infelizmente para o lado da Semiga eu achei que a gente ia ter mais respeito mais atenção deles então tem que pelo menos ficar registrado esse momento aí muito obrigado a todos obrigada ao prefeito Paulo Almeida acho que é importante a gente já lamentou a ausência pelo menos um representante da empresa mas é importante como está sendo transmitido ao vivo a TV Assembleia também guarda os registros a gente espera que pelo menos eles consigam acompanhar mesmo que tardiamente o debate que foi feito aqui depois a gente tem que identificar o presidente eu estou registrando aqui dois vereadores de Campos Altos eu não consigo identificar quem que é o presidente se é Frederico ou se é Luciano três tem mais enquanto o primeiro fala a gente vai registrar a nominata para você vir aqui alguém da assessoria aí poderia ir lá pegar por favor então vamos ouvir o vereador Mauro Lúcio Bibiano eu queria em nome da presidente dessa comissão comentar a todos a todos os deputados a todos que compõem a mesa e a todos os presentes membros de entidades eu queria dizer para vocês que na nossa região de Esmeraldas aqui próximo ao centro 60 quilômetros já foi fechada o central de atendimento da CEMIG da prestadora de serviço onde que lá a gente não se dirige a eles como simples funcionários a gente dirige como pessoas amigos da nossa comunidade o Everdã dentro dessa situação se aposentou o Clésio foi transferido para Betim e o Guilherme para Contagem então um município que tem 911 mil quilômetros quadrados o terceiro maior município do estado de Minas Gerais uma demanda tão grande onde 80% do município são estradas de terras uma demanda enorme então o que se vem a dizer é o seguinte uma prestação de serviço dessa que é a questão de energia resumindo o que todo mundo disse aqui o que é energia? energia é saúde energia é educação energia é renda no município de Esmeraldas o que disse o nobre colega vereador ali presidente da Câmara pique de energia constantes falhas na chegada do voltinho a densidade da energia oscila muito então os empresários tem problemas e quando se tem problemas você gera deficiência para o município inteiro principalmente em questão de emprego às vezes lá temos empresas de cerâmicas e elas ficam paradas porque não tem condição dos motores virem a produzir porque elas não tem às vezes também um gerador então resumindo o que foi dito aqui hoje essa questão de deslocamento envolve o que o Mauro disse que é um pessoal que trabalha aí na Semig você pegar aí andar 100 200 quilômetros para chegar numa região uma pessoa que não tem o conhecimento igual o município de Esmeralda não vai conseguir atender às vezes você tem uma queda de chave no centro da cidade que poderia ser atendido ali rapidamente você vai ficar dependendo de às vezes 50 60 quilômetros o cara vai ter que vir para simplesmente trocar um fuzil e religar uma chave então você pega ali hospitais pós-saúde todas essas demandas que vêm acontecer então vamos resumir é saúde é educação energia hoje é tudo isso então nós vamos aqui pedir nossos colegas deputados nós aqui os prefeitos executivos nós os legislativos e todos que estão aqui nós temos que nos unir para não deixar que isso aconteça eu fico vendo uma demanda que eu tenho um irmão que trabalha na Semig tem amigos quando meu irmão passou para poder fazer participar do elenco de funcionários da Semig você fazia um concurso você fazia curso você se preparava aí você ia ser leitorista eletricista hoje ele é um engenheiro da Semig então assim eu tenho conversado muito com ele tentado buscar algum esclarecimento para que a gente chegue em alguma conclusão definitiva para que isso possa ser revertido e o que o prefeito disse basta ter humildade e discernimento para saber o qual vai prejudicar as cidades do nosso município de Minas Gerais então é só isso eu queria agradecer parabenizar a fala de todos e eu acho que com a nossa união acho que é muito importante para que a gente possa chegar no final e reverter essa situação muito obrigado obrigado vereador de Esmeraldas a gente não está registrando a presença do presidente da Câmara Municipal de Campos Altos é o Odilon Aparecido Martins porque o prefeito tinha citado você se você queria fazer o uso da palavra então fique está certo o próximo pessoal a usar o microfone é João Abreu que é presidente lá do Sindesul bom dia a todos anotei algumas coisas interessantes aqui é que o primeira coisa eu acho que não preciso voltar atrás tá que esse projeto é da diretoria anterior da CEMIG para tentar segurar na cadeira eles colocaram esse projeto em prática então não precisa voltar atrás não é só não cumprir o que o outro fez então o projeto ela é de trás e como eles já saíram da CEMIG não precisa nem voltar atrás não precisa nem da opinião deles mais o governo Zema que é um outro motivo ele falou em campanha que ele ia aproximar a CEMIG da população talvez você via o WhatsApp que está tirando os eletricistas da população a redução de custo da CEMIG se houvesse o governo não analisou nada porque o prejuízo de arrecadação do município é gigantesco que empresa vai querer ir para o município pequeno que já tem uma dificuldade de qualificação de mão de obra sem CEMIG isso fere a arrecadação dele é não pensar no próprio governo eles não estão pensando nem no governo dele então assim é uma idiotice como foi falado sem fim não tem lógica me estranha a cooperativa que representa milhares de produtor rural milhares não tem nenhum aqui arrecadação absurda de cooperativa de Minas Gerais não veio um e todos foram convidados então eles não estão preocupados com nada também e o prejuízo é da cooperativa também as pessoas não estão pensando em si próprio então muitas coisas são absurdas e vem de encontro para privatização isso primeira coisa você incomoda a população deixa a população em energia elétrica aí você vende a empresa e depois você faz o que a Electro está fazendo a Electro passou por todo esse movimento privatizou terceirizou primeiro privatizou deixou a população insatisfeita ela primariza de novo e é a melhor empresa de energia elétrica do Brasil então é isso que vai acontecer com a CEMIG nós vamos acabar com ela primeiro e depois vender e depois ela vai ser melhor de novo então isso é um processo do capital tem um ponto positivo acho que só um Minas vai ser o maior produtor de queijo do mundo porque o leite vai azedar ele vai azedar então o produtor de leite preocupa que vocês vão ter prejuízo ou vão produzir queijo obrigado obrigada o João de Abreu é impressionante essa preocupação dos empreendimentos da economia popular solidária da agricultura familiar que depende de câmeras frias de freezers isso de fato alguém relatou anteriormente além dos medicamentos que são essenciais a gente tem muitos empreendimentos da agricultura familiar que estão nos municípios e que se desliga se a energia se acaba a energia nascer se for religar na segunda toda a produção provavelmente beneficiada armazenada ali naquele estabelecimento da agricultura familiar será perdida então tem diversos quer dizer diversas nem só ameaças mas diversos resultados ruins do ponto de vista da população a gente vai ouvir então o eletricitário William Franklin depois dele é o Vander Meira são as duas inscrições que estão aqui pessoal bom dia para todo mundo trabalho na CMEG há 31 anos e meio e moro na região noroeste e milito ali na região noroeste Triângulo Mineiro Alto Paranaíba e infelizmente a minha fala é muito no sentido de reproduzir aqui a realidade que já vivemos muitas localidades no noroeste nós temos cinco localidades que foram fechadas e já trabalhamos já vivemos com a consequência disso e é justamente o que o João estava falando nós já temos relatos de companheiros de colegas da região micro empresários que pensam duas vezes em montar ou expandir o seu negócio na região porque já tem sido mal atendido criou-se hoje um mercado paralelo recentemente em 2017 quando a empreiteira fechou as portas lá no noroeste lá na região de Paracatu e nós não tínhamos eletricistas do quadro próprio para atender na época a Solar simplesmente rompeu o contrato e entregou para a CMEG nós tivemos ceramistas donos de cerâmicas que ficaram sem energia pelo simples rompimento de um elo fusível uma coisa banal simples e barata mas que no entanto por não ter atendimento recorreu ao mercado paralelo ligou para os eletricistas terceiros que estavam parados porque a empreiteira tinha rompido o contrato e ofereceu mil reais começou a fazer a negociação ofereceu mil reais para eles irem lá e substituir o elo fusível então é uma realidade que estão vivenciando nível de tensão baixo nas redes com consequente prejuízo para os consumidores no que diz respeito aos seus equipamentos que acabam tendo uma vida útil muito menor maior número de roubos hoje é o maior número de roubos de reguladores de tensão energizado na rede é na região noroeste porque os caras jogam ele na rede para tirar o núcleo dele por quê? porque eles têm já o conhecimento daquilo aí trabalharam foram mandados embora a alta rotatividade então nós temos N prejuízo que nós podemos colocar aqui não só para a empresa mas para todo o consumidor hoje um eletricista da CEMIG e na audiência pública que nós fizemos em Sacramento no dia 11 um vereador ele testemunhou isso hoje um eletricista da CEMIG se você numa localidade pequena se você reclama de uma falta de energia de um problema pontual o eletricista já sabe onde é o local que é e às vezes ele sabe te falar até por telefone qual é a situação às vezes ele resolve o problema sem ir lá e isso nós tivemos um testemunho lá e está se perdendo gente nós estamos perdendo não só o know-how dos nossos colegas de trabalho que é muito grande a capacidade técnica que esse pessoal tem o arcabouço de informação que tem como nós estamos perdendo também a relação com o público a relação próxima a CEMIG durante muito tempo foi respeitada no estado de Minas Gerais por causa dessa relação no interior do estado um funcionário do quadro próprio da CEMIG ele é a CEMIG ele é o presidente da empresa ele é a diretoria ele é o conselho de administração da empresa às vezes é até o governador entendeu esse cara tem ali a capacidade de fazer essa interlocução isso está se perdendo está se jogando fora já perdemos isso quando fechamos as agências de atendimento onde um cidadão um cidadão simples e humilde não tem a condição de ser atendido por outro ser humano e ali colocar a sua angústia do seu problema de energia isso agora é via telefone é via internet quando funciona ou então relega para segundo plano e agora nós estamos fazendo a mesma coisa com o eletricista o interior do estado de Minas Gerais está perdendo e muito porque estão centralizando essas mão de obras nós tínhamos o CAC central de atendimento do consumidor em Uberlândia veio para Belo Horizonte nós tínhamos o eletricista em todas as localidades estão indo para Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro Paracatu e Patos de Minas no Noroeste e ao Paranaíba e no resto do estado acontecendo a mesma coisa no futuro essas pessoas não estarão também nesses lugares porque nesses lugares também a tendência da CEMIG é fechar e trazer todo mundo para Belo Horizonte então nós estamos digamos assim há muito tempo que nós estamos nessa luta e já conseguimos grandes vitórias grandes conquistas mas nesse momento nós temos que centrar fogo e isso está acontecendo agora aconteceu audiência lá em Sacramento aconteceu em Campos Altos como o vereador disse vai acontecer em Uberlândia dia 9 audiência pública na Câmara de Vereadores de Uberlândia nós vamos estar utilizando a plenária da Câmara também a Tribuna Livre no dia 8 e nós vamos disseminar essa luta por todos os cantos de Minas Gerais porque ela é legítima ela é justa ela é necessária obrigada a William Franklin agora vamos ouvir o Vander Meira que é do Cinde Eletro bom dia a todos eu sou o Vander secretário-geral do Cinde Eletro é mais é um reforço mesmo ao que já foi dito aqui mas principalmente uma vez que não temos representantes da empresa e nem do governo do estado aqui é importante utilizar o espaço da Assembleia Legislativa que tenho certeza eles vão estar ouvindo em algum momento para que possam se explicar como o companheiro João disse aqui o governador baseou a sua campanha no interior do estado utilizando-se da CEMIG falando que precisava recuperar o bom atendimento a qualidade de atendimento e aproximar a empresa do cidadão mineiro do interior e ele faz isso fechando localidades ah mas não é o governador quem faz isso é sim porque o governo do estado é o maior acionista da empresa é ele quem tem que prestar contas através dos seus diretores indicado por ele o Cledor Vino Bellini que foi convidado e não está aqui foi indicado pelo governador então eles nos devem respostas essas respostas tem que ser dadas pela direção da CEMIG mas também pelo governo do estado e aí a gente vem nessa batalha como já disse o William Franklin de muitos anos e não temos o espaço para discutir com eles é como se eles achassem que nós funcionários de carreira a grande maioria da casa hoje tem acima de 25 anos de trabalho dentro dessa casa será que nós não conhecemos essa casa melhor do que quem está assumindo o governo hoje do que quem está entrando para a direção da CEMIG hoje nós conhecemos a realidade da casa nós viemos de uma época eu tenho 32 anos de empresa em que nós já tivemos 18 mil funcionários próprios hoje nós temos como disse o Everson Tardelli 6 mil funcionários próprios mas temos 24 mil terceirizados e como é que está sendo esse atendimento dos terceirizados e aqui não quero imputar a culpa aos trabalhadores terceirizados mas aos donos de empreiteira que também não dão as devidas condições para os trabalhadores prestarem um bom serviço e aí é importante que isso chegue aos ouvidos de nosso governador e aos ouvidos dos diretores da CEMIG é preciso que tenha-se humildade sim para vir aqui e debater com quem realmente conhece o funcionamento da casa e com as populações que realmente estão sendo afetadas é isso aí obrigado obrigado então ao Wanda Hermeira diretor do CINDI Eletro nós passamos agora aos convidados se tem alguma alguma colocação ainda a ser feita parece que é uma solicitação do prefeito bom gente eu queria ver com os deputados o pessoal que está tentando ajudar com que não há o fechamento né da da CEMIG o que que nossos amigos deputados podem fazer por nós como entrar com o embargo dessa decisão no Ministério Público porque qualquer coisa que a gente vai fazer o Ministério Público chega e impede não, não pode então assim quem está acima do governador Ministério Público porque se está fazendo uma coisa errada muito errada igual o Bom Jardim fechou hoje segunda-feira para aparecer em Caxambu nos ajude que eu não sou advogado eu não sei como proceder então deputados eu penso a vocês que que vê o que pode ser feito para ir ao Ministério Público hoje e fazer o embargo dar mais tempo para que eles possam pensar o que que vocês acham gente não não é um caminho mais certo Ministério Público embarga a decisão tomada pelo governo até que se tenha certeza concreta do que eles estão fazendo é certo certeza essa que eles não vão conter nunca obrigado Jardim ok obrigada prefeito a gente está consultando a assessoria ali como é que nós podemos proceder junto ao Ministério Público ok então antes de encerrar essa audiência a gente esclarece a sua solicitação a gente vai ouvir também o Haroldo que pediu uns dois minutinhos os três minutinhos antes da gente ir para a outra fase que é dos encaminhamentos bom dia a todos serei bem breve assim a parte de restabelecimento de energia já foi bem bem discutido aqui desde o início eu só quero fizar duas partes é uma questão da segurança eu tenho 25 anos de empresa também de CEMIG e os olhos nossos são totalmente diferentes dos olhos da contratada a contratada está ali trabalhando por produção eles querem fazer o serviço deles receber o serviço deles nós quando estamos fazendo um serviço de restabelecimento ou um serviço comercial a gente está de olho na cidade está de olho na área rural principalmente a gente chama de condições seguras construções próximas à rede elétrica cabos que possam estar sujeitos a cair igual teve aquele acidente de bandeira do sul carnaval a gente olhou ali verificando o palco se não está próximo à rede elétrica e isso infelizmente isso é somente funcionários próprios da CEMIG que tem essa visão funcionários que na maioria são mais comprometidos e não está ali recebendo já tem um salário dele não está recebendo produção mas tem os olhos diferentes da contratada e isso é um item também que tem que ser visto outro item também que não tem como contabilizar mas a equipe própria nas localidades ela consegue segurar mais tributos para a CEMIG é a questão de os populares gatos as irregularidades existe um exemplo na nossa região a gente passou um barracão enorme lá no Campos Alves é forte na produção de café por algum item lá um erro do sistema está um barracão de café lá que progasta no mínimo 5 mil quilowatts de energia por mês ligado não sei quanto tempo sem vir fatura e a contratada passando nesse local não vai ter conhecimento daquilo e vai ficar gerando sem faturamento para esse cliente em quanto e quanto tempo nós não a gente viu esse barracão não está constando o sistema vamos lá cadastrando ele e a CEMIG começou a arrecadar pensando na própria CEMIG na arrecadação dela a gente vê esses itens também e a contratada vai passar em frente esse barracão desse é um barracão normal então não tem essa visão da gente eu acho que mesmo as localidades que foram fechadas eu acho que sim irreversível mas a CEMIG por região teria que ter um representante próprio até mesmo para coibir principalmente a questão de segurança as próprias contratadas que estão trabalhando na região a gente está passando está vendo uma olha a pessoa trabalhando a pessoa vai ficar inimida a trabalhar errado porque está sabendo que tem uma eletricista própria da CEMIG se tiver alguma coisa errada vai reportar a chefia então assim é prejuízo para a cidade é prejuízo para a gente e é prejuízo para a CEMIG essa visão que a gente queria muito que tivesse o diretor da CEMIG aqui algum representante para a gente passar isso para eles que não é só prejuízo é para a própria CEMIG que está tendo um prejuízo financeiro enorme e isso não tem como contabilizar isso tem que chegar ao ouvido deles somente isso muito obrigado obrigado Haroldo nós vamos então para a parte das considerações finais a gente então vai ouvir o Jefferson Leandro que é o coordenador geral do CINGE Eletra em Minas Gerais de fato nós poderíamos ficar aqui muitas horas trazendo muitos relatos porque cada eletricista da CEMIG tem uma vivência e tem uma experiência dos fatos ocorridos e é importante a gente trazer que um fato que aconteceu na localidade de Sacramento o município de Sacramento não tem uma unidade do corpo de bombeiro e em um acidente de choque elétrico com população o Transeute sofreu um choque elétrico na rede da CEMIG e foi a intervenção de um eletricista da CEMIG que sabe manusear o cabo para sua retirada ali da vítima foi que salvou a vida dessa pessoa talvez se não tivesse o eletricista da CEMIG aquele momento esse cidadão de Sacramento teria morrido então o trabalhador eletricista da CEMIG ele faz gestão na região onde ele trabalha o risco da gente perder o controle sobre essa gestão tirando esses eletricistas dessas regiões nós vamos gerar uma condição muito desfavorável todas as falas aqui que vieram ela traz para a gente a certeza do que eu coloquei de dúvida sobre a relação do custo ela traz uma certeza que o objetivo central da empresa em relação a redução de custo ela é uma mentira porque quando deixa de arrecadar como foram os casos citados aqui a empresa está tendo um prejuízo financeiro quando tem fraude e é o eletricista da CEMIG que vai lá verificar a fraude e garantir a arrecadação dessa receita para a empresa então é um tema que nós estamos dando um passo importante aqui hoje nessa audiência da Assembleia Legislativa e agradecer mais uma vez mas eu acho que nós precisamos avançar para garantir de fato para que esse passo ele não nasce e morra aqui nessa audiência então a intervenção da Assembleia Legislativa dessa comissão junto ao novo presidente da empresa ela é fundamental as sugestões aqui do presidente da Câmara de Bom Jardim de Minas ela é fundamental que as câmaras de vereadores dos municípios impactados eles também se movimentem no sentido de movimentar ao Ministério Público ou diretamente a CEMIG numa perspectiva de rever a posição da empresa nesse momento assim como as prefeituras também dos municípios impactados estarem fazendo os devidos ofícios as devidas tentativas a gestão da CEMIG bem como o governo de estado e que a gente possa fazer uma reavaliação desse processo em um curto parágrafo de tempo para saber se essas medidas foram eficientes e não foram porque se não for essa luta ela deve continuar ela deve continuar e essa luta ela não deve ser somente para a manutenção das localidades ela tem que ser para a ampliação das localidades daquelas que já foram extintas para garantir o devido atendimento da CEMIG através dos eletricistas a todos seus consumidores porque os riscos são muito grandes nós não podemos ter no registro da CEMIG riscos de saúde por conta de falta de energia elétrica nós não podemos ter a desarticulação dos municípios junto a indústrias e empresas por responsabilidade ou irresponsabilidade da CEMIG no que diz respeito a garantia da demanda de energia elétrica então eu acho que não está assim dentro de um protocolo na Assembleia Legislativa mas eu acho que a gente precisava em um curto prazo de tempo ver se essas ações essas medidas que estão sendo propostas aqui se elas caminharam se elas não caminharam essa luta não pode morrer também nós temos que intensificar essa luta nem que se for na perspectiva de mobilizar a população mineira atingida os comércios a indústria atingida para que a gente garanta de fato a manutenção e a ampliação das localidades da CEMIG para todos os consumidores de energia elétrica obrigado Daninha obrigado Jefferson nós estamos aqui com cinco requerimentos que foram resultados do debate a gente vai ler depois e é lógico se esses requerimentos não cumprirem o objetivo ou não derem resposta a gente pode pensar em outros mecanismos e outros instrumentos para que a luta não se encerre aqui a gente vai ouvir o prefeito Paulo Almeida lá de Campos Altos só registrar mais uma vez o nosso agradecimento à casa da Assembleia Legislativa e depositar em vocês a nossa esperança que abriu esse espaço aqui a gente sente muito impotente tanto da CEMIG como foi lembrado aqui eu sou produtor rural também não tem um sindicato o pessoal preocupa só depois do prejuízo depois do leite derramado é que vai preocupar tinha que ter a participação maior de prefeitos vereadores representando a sociedade em geral todos infelizmente o pessoal é aquela coisa vai encostando para o outro o cachorro-mato fica de fora do Estado Popular então realmente tinha que estar a casa cheia mas felizmente tem prefeitos vereadores representantes ainda bem poucos mas temos então agradecemos a todos em especial essa casa e jogar a responsabilidade de vocês porque foi a que está nos ouvindo porque propiciou esse momento essa oportunidade que nos restou então eu peço mais uma vez agradeço e peço a vocês para engajar com muita determinação e essa reivindicação essa demanda junto a CEMIG e que nos resta a esperança é vocês então nos ajudem nos ajudem ingressando com o prefeito que bem disse aqui mas o presidente da Câmara da Cidade já acionou o Ministério Público e reforçando o que o prefeito disse aqui qualquer coisa que você vai fazer eles estão interferindo estão nos cobrando exigindo é um medicamento tudo cobrando a gente mas agora é vidas são vidas e eu falei e reforço eles não estão sendo inteligentes porque se fizer a conta direitinho vão ver que estão errados que primeiro só de falar que está como foi dito agora esse caso socorrido lá em Sacramento quer dizer o mais importante de todos que é salvar vidas salvar vidas mas o atendimento também de excelência tem que ser o cidadão a cidadã tem que ser respeitado então a gente pede mais uma vez para vocês engajarem bastante e lutar por nos ajudar então muito obrigado a vocês mais uma vez ok obrigado ao prefeito a gente vai ouvir o deputado Betão das considerações finais presidente acho que está muito claro as questões aqui e os encaminhamentos que nós já estamos assinando os requerimentos que nós já estamos assinando vão por si próprio dizer o que nós estamos pretendendo fazer agora em que pese os requerimentos e até mesmo acionar o ministério público talvez essa comissão aqui imediatamente no início da próxima semana a gente tentar uma conversa também dentro da SEMIG fica uma sugestão para a gente tentar resolver porque já vai ocorrer o desmonte o pessoal está indo lá para Caxambu no caso de Bom Jardim já vai começar o desmonte rapidamente do escritório que existe lá em Bom Jardim que atende lá a região como assim está ocorrendo também naquela área então acho que para não me alongar nessa discussão eu deixaria para que a presidência fizesse a leitura desses requerimentos que nós estamos fazendo obrigado obrigada Betão também antes de passar para a Beatriz que foi proponente dessa audiência nos colocar também à disposição do movimento sindical do movimento social nós também que fomos forjados na luta eu já cuido a CUT regional já fui diretora do CINDIUT é lógico nos últimos anos estava em outra pauta da agroecologia da agricultura familiar mas quem é quem é sindicalista nunca deixa de ser e aí dessa forma a gente também coloca nosso mandato Beatriz também sabe disso o Betão a própria Andréia do pessoal que também é co-presidente dessa comissão nós temos feito um trabalho de bloco entendendo que nós estamos vivendo um momento difícil das perdas de direito das conquistas que foram as duras penas nos últimos anos então a gente além de estar juntos nossa sororidade não só entre as mulheres mas os companheiros e companheiras que bravamente vem lutando e a gente tem feito esse debate inclusive na reforma administrativa discutindo com o governo que o Estado não é para economizar o Estado é para investir e o Estado precisa garantir a implementação e a qualidade do serviço público principalmente nos municípios e naquelas comunidades que mais precisam da presença do recurso público e do Estado de Minas Gerais então dessa forma a gente reafirma o compromisso entendendo que nós vamos tomar as providências além de depois de ler os requerimentos que a gente está propondo aprovar nessa audiência e a reunião extraordinária da comissão a gente verifica depois se há outros procedimentos a serem adotados então muito obrigada a cada um e cada uma aos que nos acompanharam pela TV Assembleia e a gente espera então que a gente consiga reverter esse quadro né Jefferson essa situação e a gente consiga garantir o serviço de qualidade eu sempre digo isso a Semig além de prestar um serviço social é uma empresa importante para nós e de fato como disse o Betão nós também faremos trincheira de luto aqui para preservar a empresa e que ela consiga ampliar o seu serviço de atendimento àqueles que mais precisam muito obrigada eu passo a palavra então para a deputada Beatriz Serqueira que foi a autora do requerimento dessa audiência em que pese a ausência da Semig e nós vamos aprovar aqui uma moção de protesto por essa ausência eu acho que a audiência foi muito importante porque quando a gente começa a falar sobre a Semig eu já vi essa ideia um pouco de senso comum das pessoas a favor inclusive da sua privatização eu sou defensora de serviços públicos tenho uma carta compromisso de luta contra a privatização da Semig já publicada no início do nosso mandato e eu vi algumas reações positivas à ideia da privatização com aquela falsa sensação de que quando é privado é melhor dá certo não tem interferência do público e o privado é mais eficiente e a gente está ouvindo muito essa coisa aqui na Assembleia da Eficiência e a audiência ela foi muito pedagógica com todos que trouxeram a realidade porque quando a gente fala a partir da realidade prefeito tem um outro sentido foi o que o senhor fez os demais os vereadores o prefeito também de Campos Altos fez a partir da realidade a gente conseguiu demonstrar de forma muito didática a importância do funcionário próprio da Semig não é qualquer coisa você ter um funcionário que o Estado investe no seu aprimoramento e ele tem a competência e a habilidade de cuidar dos problemas que acontecem na região então foi muito importante ouvir prefeitos vereadores pessoas que não são do movimento sindical dizendo da importância que é o funcionário próprio da Semig eu acho que esse é um ponto relevante muito importante também os municípios trazerem a importância da Semig esse foi um debate muito forte aqui a Semig tem uma importância no desenvolvimento econômico regional tem uma importância para as cidades e portanto não pode ser tratada como uma mera empresa mas ter uma política inclusive de atendimento e de diálogo com as necessidades dos municípios isso fortalece a nossa luta em defesa de uma Semig forte de uma Semig estatal e que cuide e que cuide do povo porque é essa função do Estado é essa função do município cuidar do povo ainda ontem nós eu dizia no plenário da Assembleia porque ontem lamentavelmente as mulheres cerca de 400 mulheres fizeram uma manifestação em Sarzedo no início da manhã Sarzedo aqui pertinho e elas foram recebidas com bombas com tiros de borracha elas foram recebidas desta forma porque elas estavam na linha férrea da Vale a Vale aquela mineradora criminosa que assassinou mais de 300 pessoas outro dia ali em Brumadinho a Vale aquela uma das responsáveis pelo rompimento da barragem de Córrego barragem de Fundão em Mariana em 2015 essa mesma Vale então ali as forças repressivas do Estado cuidaram de proteger o patrimônio da assassina em detrimento das vozes das mulheres que perderam seus filhos perderam seus maridos perderam a sua água perderam a agricultura familiar perderam o desenvolvimento dos seus municípios mas elas precisam ficar quietas caladas deixa que a Vale continua operando na sua sanha assassina porque é isso que a Vale é no nosso Estado e no nosso país então tem que inverter essa lógica eu me lembrei desse episódio lamentável e o qual eu já trouxe aqui para a Comissão de Direitos Humanos também porque ontem ele foi muito simbólico o Estado cuidou do patrimônio em detrimento das pessoas eu fui na região do Vale de Jequitinhonha em que em Conceição do Mato Dentro em que lá há uma Angola América com um processo gigantesco de mineração na região e fui numa comunidade e um pai me dizia a gente quando vai protestar pelo direito a água a polícia bate na gente a gente pedindo água porque onde a mineração chega acaba a água e a polícia bate na gente a polícia como um órgão de representação do Estado então é fundamental esse debate de para que serve o Estado para que serve o município é para cuidar das pessoas a função do Estado é cuidar das pessoas que inclusive pessoas que pagam os impostos que mantêm a estrutura do município do Estado e do governo federal então acho que foi uma foi uma audiência pública muito didática porque nos fortalece às vezes a ausência nos frustra porque eu já entendi que perguntas já foram feitas que não foram respondidas e perguntas foram feitas de novo que aqui também não foram respondidas então a gente fica com uma sensação de frustração pela ausência mas eu quero dizer que aqui a Comissão de Direitos Humanos ela tem uma um engajamento muito forte para dar continuidade às nossas pautas e essa audiência ela foi mais importante do que nós podemos supor ao trazer para essa casa o debate com a magnitude que ele precisa ser feito acho que os requerimentos que serão votados na próxima fase vão responder bem a gente não abandona uma luta pelo caminho isso aqui não é um evento isso aqui então faz parte de um processo de discussão ao qual a Assembleia Legislativa se incorpora através dos parlamentares e da sua dos requerimentos que serão aprovados quero aproveitar a oportunidade Leninha para dizer que nós já apresentamos já protocolamos um documento aqui na casa para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da CEMIG então vamos aproveitar porque da crise as crises podem nos gerar oportunidades vamos aproveitar para consolidar esse fortalecimento da CEMIG e pactuar um dia que nós possamos lançar essa Frente Parlamentar em Defesa da CEMIG que será muito importante para todos nós e apresentei os trabalhadores trouxeram através da sua representação alguns debates e tem algumas para quem não quer pagar um aluguel de 500 reais tem algumas práticas que de fato sempre nos assustaram com os valores distantes da realidade que muitas vezes são pagos principalmente aqueles em reuniões que o secretário ele já tem o seu salário mas ele porventura o secretário ou o presidente ou o representante do executivo tem o seu salário mas sempre que participa de um conselho tem jetons que a gente nem consegue entender os valores dos jetons nem cabem na minha cabeça porque não faz parte da minha realidade meu salário de professor então quero te contar Jeffinho e demais representantes aqui dos trabalhadores que a gente tem um projeto de lei de número 316 que hoje tramita na Comissão de Constituição e Justiça proibindo a retribuição pecuniária através de jetons para integrantes do poder executivo que sejam membros de conselhos administrativos consultivos e fiscais em órgãos e entidades de administração direta e indireta não precisa receber para fazer o que já tem que fazer é eficiência é economia então a gente tem esse projeto outro projeto que é o 393 que está na Comissão de Constituição e Justiça nós elaboramos sobre hipóteses de terceirização no âmbito da administração pública do nosso Estado no sentido de restringir porque a terceirização não é um mecanismo de trazer mais empregos a terceirização é um mecanismo de precarizar de precarizar a situação dos seus trabalhadores e também o projeto de lei 399 que está aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça que diz sobre a participação dos empregados nos conselhos de administração de empresas públicas para garantir uma efetiva voz dos trabalhadores nesses espaços então um pouco prestando contas desse processo que a gente já está fazendo a luta e parabenizando pela mobilização dos trabalhadores dos dois prefeitos que estão conosco dos vereadores que estão conosco e acho que nós vamos fazer uma boa importante luta para impedir essa diminuição da prestação de serviços da CEMIG nos municípios de vocês e em tantos outros porque a abrangência da ação da CEMIG ela é muito grande e nós vamos acredito conseguir impactar para reverter esse processo que a CEMIG está fazendo mais uma vez presidenta muito obrigada pela oportunidade a primeira audiência pública do nosso mandato cuja autoria do requerimento é nossa muito grata por esse processo de construção aqui na Comissão de Direitos Humanos obrigada deputada Beatriz obrigada a todos os presentes vamos passar para a terceira fase dessa audiência passa-se da segunda para a terceira fase que compreende o recebimento e votação dos requerimentos primeiro requerimento excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos os deputados e os deputados deputada Beatriz deputada Leninha deputado Betão e deputado Zé Guilherme desculpa que se subscrevem requer nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja formulada a manifestação de protesto contra Clédovino Bellini diretor-presidente da CEMIG pela ausência na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que discutiu o fechamento de unidades e agências da companhia no interior do estado realizada no dia 15 do 3 durante a primeira reunião extraordinária da citada comissão requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Clédovino Bellini diretor-presidente da CEMIG na Avenida Barra Bacena 1200 bairro Santo Agostinho Belo Horizonte MG sala de comissões 15 de março de 2019 os deputados e deputadas que aprovam o requerimento permaneça a comissão aprovado o requerimento requerimento da comissão excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos quem assina é Beatriz Serqueira e Leninha deputada Leninha as deputadas desculpa é porque está no verso também deputado Betão me desculpe porque está no verso aqui e deputado Zé Guilherme essa é um requerimento assinado pelos quatro deputados presentes aqui nessa comissão as deputadas e os deputados que eles subscrevem a vossa excelência de acordo com o artigo 103 inciso 3º do regimento interno que seja encaminhada a CEMIGA em Belo Horizonte pedido de providências para que apresente de forma pormenorizada os números da redução dos custos esperados com o fechamento das unidades e agências da companhia que são localizadas no interior do estado requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater o fechamento de locais e agências utilizadas pelos eletricitários da CEMIG como postos de trabalho quando são deslocados para realizar reparos e manutenção em rede elétrica nos municípios do interior do estado para conhecimento sala de comissões 15 de março de 2019 os deputados e deputadas que estão de acordo com o requerimento permaneça como estão requerimento aprovado requerimento da comissão também este requerimento é subscrito pela deputada Beatriz Serqueira deputada Leninha deputado Betão e deputado Zé Guilherme as deputadas e os deputados que se subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que seja instaurado o procedimento próprio para averiguar a decisão da CEMIG de desativar suas unidades e agências localizadas no interior do Estado haja visto os graves prejuízos que serão causados aos consumidores dessas localidades que deverão aguardar um longo período de tempo para terem suas solicitações atendidas pelo fato de que os eletricitários precisarão se deslocar em alguns casos centenas de quilômetros para atender as demandas de reparo requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade de debater o fechamento de locais e agências utilizadas pelos eletricitários da CEMIG como posto de trabalho quando são deslocados para realizar reparos e manutenção em redes elétricas nos municípios do interior do Estado para conhecimento sala de comissões 15 de março de 2019 os deputados e deputadas que estão de acordo com esse requerimento permaneçam como estão requerimento aprovado requerimento também subscrito pelos deputados que fizeram presente nesta audiência Beatriz Serqueira deputada Leninha deputado Betão e deputado Zé Guilherme as deputadas e os deputados que subscrevem requeram de vossa senhoria de acordo com o artigo 103 do regimento interno que seja encaminhada à CEMIG em Belo Horizonte pedido de providências para que seja suspensa a decisão da companhia de desativar suas unidades e agências localizadas no interior do Estado haja visto os graves prejuízos que serão causados aos consumidores dessas localidades que deverão aguardar um longo período de tempo para terem suas solicitações atendidas pelo fato de que os eletricitários precisarão se deslocar em alguns casos centenas de quilômetros para atender os chamados de reparo requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as rotas taquigráficas da primeira reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade de debater o fechamento de locais e agências utilizadas pelos eletricitários da CEMIG como postos de trabalho quando são deslocados para realizar reparos e manutenção em redes elétricas nos municípios do interior do Estado para conhecimento sala de comissões 15 de março de 2019 os deputados e deputadas que estão de acordo com esse requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado este requerimento também assinado pelos quatro deputados que tiveram presente na audiência e que estão presentes também as deputadas e deputadas que eles subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a CEMIG em Belo Horizonte pedido de providências para que apresente de forma pormenorizada os números de redução dos custos obtidos com a prática da terceirização dos postos de trabalho realizada pela companhia nos últimos anos sala de comissões 15 de março de 2019 os deputados e deputadas que estão de acordo com esse requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado a sugestão do Jefferson coordenador-geral do Cinde Eletro que antes de desfazer essa audiência que o público presente permaneça para registrar esse momento tire uma foto uma foto coletiva aqui nesse plenário senhora presidente pois não eu queria só fazer uma sugestão para enriquecer essa se possível não sei essa ficou muito boa todas elas em especial que o nosso prefeito sugeriu do Ministério Público falou detalhou bem mas eu queria dar uma ênfase se for possível ao investimento de cada localidade foi dito aqui eu achei muito importante isso além do negócio de vidas e tal o prejuízo é enorme e o pessoal nos cobra muito levar empresas para nossas cidades pequenas como que eu vou fazer uma proposta já está difícil vai impossibilitar qualquer investimento nessas localidades qual empresa que vai querer já não estão querendo aí vai ser sem chance nenhuma de a gente correr atrás de alguma empresa para investir em nossa cidade para gerar emprego gerar tributos então eu acho que poderia eu fazer outro ou sugerir alguma coisa nesse sentido para dar uma encorpada nela e essa questão deixa esse destaque que essas localidades ficaram impossibilitadas de receber qualquer investimento ou seja alguma empresa alguma indústria que ira instalar nesses municípios principalmente nos municípios pequenos que precisam muito então eu acho que seria muito importante para nós consulta os deputados que fazem parte da comissão quanto ao conteúdo se há alguma restrição se não houver nós encaminhamos assessoria para fazer uma nova redação incluindo a preocupação apresentada pelo prefeito ok cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece presidente desculpa vamos lá só um minutinho só lembrando um fato aqui que é muito importante a exposição agropecuária no ano passado em Bojardim de Minas eu não lembro bem qual era o show sei que era uma dupla sertaneja de Goiás e 15 minutos depois que estava tocando acabou a energia o gerador não funcionou 80 mil reais que a prefeitura pagou para ter esse show sorte nossa que o Sertinho que é o chefe da CEMIG que trabalha lá dentro de Bom Jardim de Minas estava dentro do parque de exposição viu aquela gritaada louca lá o pessoal querendo o show ele na mesma hora saiu pegou a caminhonete localizou o problema foi e restaulou a energia e assim pôde ter o show eu não fui linchado graças ao Serginho funcionário da CEMIG então gente é muito importante que tenha ele lá que tenha todos os funcionários da CEMIG aonde está o time que está ganhando gente não se mexe governador pelo amor de Deus volta atrás não é vergonha para ninguém não obrigado gente obrigada ao prefeito quer dizer mais um motivo um argumento forte não é o não linchamento de prefeitos em eventos festivos que cai a energia e que quem socorre é o pessoal dos elicitários isso o que a gente agradece então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputado Betão Zé Guilherme que esteve aqui a proponente Beatriz Serqueira os convidados aqui todos os prefeitos presentes vereadores os trabalhadores da CEMIG os representantes do movimento sindical e convoca os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada